Santa Catarina. Rádio Jaraguá. Jaraguá. Agora na Jaraguá. Arena dos esportes com Joy Júnior. Henrique Porto, Manu Busato, boa noite gente. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite ouvintes. Será que se tira saudade da gente na semana passada? Pois é, nosso timeline edição de número cinquenta e sete. Estamos quase chegando no programa de Number One Year. Isso, Arena dos Esportes completando um ano no ano. Essa semana, na verdade, dia nove de agosto, um dia depois, de nove de setembro, um dia depois do aniversário de Manu Busato. Até quero avisar todos os ouvintes, quem quiser mandar presente, pode deixar aqui que o Joy leva pra mim depois. Com certeza, gente. Começou a temporada, independente do horário, pode até ligar de madrugada que eu venho aqui buscar. É, isso aí galera, pode deixar aqui na portaria, não tem problema nenhum. Isso aí. Comida principalmente. Esse corpinho de sabirila aí, né? O corpinho de sabirila. Mas, gente, tanta coisa bacana que aconteceu nesse período de uma semana, né? Uma semana atrás, estávamos na maior correria aí com Brasil e México, qualify valendo vaga aí pro campeonato mundial masculino de basquete, com uma arena linda, lotada, maravilhosa. Faltou só combinar com os mexicanos, né? É, mas não, mas independente, né? Acho que foi um grande jogo, os amantes do basquete, independente do do resultado final, puderam conferir grandes situações, jogadas ali de efeito, bolas de três, enterrada, enterrada, né? E Joy, uma uma um dito do esporte, né? Um dito do basquete, uma uma máxima do basquete, o torcedor pôde ver na prática lá na arena, né? Um lance livre, ganha jogo. Ah, como? Ito sempre falou isso, Milton Bateu sempre falou isso e ali, ó, o Brasil perdeu, cerca de quinze lance livres e perdeu por dez pontos a partida, então lance livre ganha jogo. É, isso é, faz parte do processo, mas o Gustavinho tá ajeitando a equipe, né? Mesmo com o resultado adverso, o Brasil continua em segundo lugar na classificação, né? Classificam os dois primeiros e mais o melhor terceiro. Isso, é. Então tem. Entre os grupos, né? Né? É, inclusive eles estão lá na Mary Cup, né? Já foi duas vitórias já pra conta. Ganhou do Canadá. Do Canadá e da Colômbia. Colômbia, Colômbia. E hoje pega o Uruguai, daqui a pouquinho vai passar o jogo contra o Uruguai. Mas fica aqui com a gente. É, mas nós vamos nós vamos tá informando vocês que está acontecendo, então fiquem tranquilas e tranquilas. O que que teremos hoje no nosso Arena dos Esportes, Henrique Porto, Manu Busato? Gente, nós vamos ter o uma fala da Galega referente ao ao evento Catarinas de Capoeira sábado. Vamos falar um pouquinho de como foi esse jogo maravilhoso de semana passada. O que mais? Tem o papo do Gustavinho, tem o Léo Mendel pelo Brasil, tem o José Neto da seleção brasileira feminina também falando da vitória no sul-americano. Aliás, toda vez que falou. E também o técnico mexicano com pergunta do Sandro Marcelo. Isso, isso mesmo. De eu não compreendo. Cada vez que fala de Léo Mendel eu lembro das ervilhas de Mendel. Quem estudou a parte de genética no colégio sabe do que eu tô falando, né? Mas então, além disso, a gente vai ter o professor Benúris Perotto e o professor Marcão da DV, vôlei aqui de Jaraguá do Sul. Vamos falar um pouquinho de um outro grande evento que vai acontecer na Arena na próxima, nessa semana agora, né? Um jogo de vôlei. A gente a equipe de Blumenau. Dia onze, né? Dia onze é domingo. Isso, a panca é de Blumenau contra a seleção da da Colômbia. E no final também o pessoal da do atletismo aqui, o pessoal da APA vai estar aqui conversando, a Miriam e a Zé, que é um pouquinho sobre o evento que eles vão promover também. Então, bem eclético programa de de esportes hoje, né? É como sempre, é um dos esportes trazendo de Ásia, as modalidades esportivas de Jaraguá do Sul e região. Ah, não tenha dúvida, nós vamos falar também sobre uma competição que iniciou ontem, domingão, o primeiro é um evento do do futebol feminino, na verdade, o futebol feminino, que é o vai ser até perdido. A Leia mandou pra gente aqui as informações todas, que é o primeiro torneio vaziano, vaziano de society feminina, em parceria com a CECEL, com a Prefeitura de Jaraguá do Sul, já começou com muitos gols. E final de semana também teve, falar muitos gols, né? Esporte que o Jaraguá perdeu por muitos gols, tomou seis a zero do do Caçadorense lá em Ibirama, eh, na série C do Catarinense, o Breakers também jogou, acabou sendo derrotado pela equipe de de União da Serra, que é lá de Caxias do Sul e região, eh, ficou fora do Campeonato Brasileiro, então com essa derrota, então bastante coisa aconteceu, a gente vai tentar resgatar aos pouquinhos durante essas duas horas de programa aqui na Rádio Jaraguá. Isso mesmo, e vocês podem interagir aqui no Arena dos Esportes, mandando o seu WhatsApp, onde? No quarenta e sete, pra quem não é de Jaraguá, nove oito quatro meia cinco zero dois trinta, nove oito quatro meia cinco zero dois trinta. Já estamos aqui no Insta do Arena dos Esportes, já estamos no Facebook do Rádio Jaraguá. Isso. E onde mais o pessoal vai nos encontrar, Manu? No Instagram, na página do Instagram do arroba Arena dos Esportes. No Twitter também? No Twitter também, Arena dos Esportes, todo mundo é Arena dos Esportes. Deu TikTok, mas nós vamos gravar um algo diferente pro TikTok. Eles encontram a gente também nas ruas por aí, né? Pode vir, puxar papo. Aliás, o Ezequiel, o... Não, o Ezequiel entregou um pedido meu aqui. Não, Ezequiel, é o Ezebio. Eu ia puxar isso. É. Isso que eu confundi, o Ezebio. O Ezebio entregou. Conta esse nome do Ezebio que ele é legal. Então, ele entregou uma encomenda aqui pra mim e e na encomenda ele já escreveu, né? Também para Manu, Henrique Porto, é... Arena dos Esportes, Arena dos Esportes, como é que ele colocou? Melhor programa de esportes, melhor programa... Melhor programa dos Esportes, do Brasil. Falei... O Ezebio que é carteiro, né? Vem fazer uma entrega pro Joe e aproveitou o pacote lá e já deixou umas mensagens de incentivo para nós. Mas eu voto no Ezebio pra trazer ele pra bater um papo com a gente. Cara, eu vou te falar, ele é treinador de futsal amador, tá? Ele entende bastante de esquema tático, ele é uma pessoa bem interessante. O seu Wilson Marquardt também, que tá sempre com a gente, também seria uma roda de conversa muito boa. Aí vamos falar de vôlei hoje, Wilson. O Wilson da quinta esquada, nós vamos falar, viu? O Ezebio, vê direitinho aí a linha com o Henrique, que nós vamos te trazer. Semana que vem, um programa de um ano. Isso, vamos trazer nossos ouvintes premiados, né? Ele é o seu Wilson, né? Eu sou uma. É, você era uma ouvinte que virou apresentadora, né? Eu era uma ouvinte premiada que virei uma comentarista. Tá aí, gente, tá vendo? Manu Buzato, que essa semana é aniversariante da semana. Eu quero os parabéns para Manu Buzato aqui. Pode mandar presente. Não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez. No nosso Facebook, no Instagram. Não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez. Mesmo sabendo que era impossível... Ah, gostei, frase de efeito. Mesmo sabendo. Não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez. É, isso aí. Olha o que ela fez, olha o que ela fez. Eita. Sabirila. Sabirila. A Sabirila, esse pegou. Essa pegou, cara. A Sabirilinha. Mas o seu Wilson... Falar nisso, antes de falar do seu Wilson, mandar um abraço. Oi. Pra galera, não só pro Paulo, né? É, não só pro Paulo, mas eu queria também deixar o meu abraço pro pessoal que tava lá na arena da Polícia Militar de Jaraguá do Sul, o Capitão Andrei, o pessoal do Tático, que tava todo lá. Eu quero deixar o meu abraço, sempre fazendo um trabalho com excelência. Valeu, galera. Muito bem. Os nossos aplausos, gente. Espetacular. E tudo tranquilo, né, cara? Demais. Demais. Menos a Manu. Não, mas depois nós só entramos nesse detalhe. Manu tomou queda. Como que chama lá o golpe? Como que chama? Eu tomei o catagatame no chão. Meu Jesus, cara. O que é isso, Brasil? Vai pra frente. Bom, vamos dar início, então, ao nosso Arena dos Esportes. Deixa essas informações. Já, já, os nossos convidados de hoje. Se liga aí. Arena dos Esportes. Setembro. Mês de aniversário da Rádio Jaraguá. 74 anos de sucesso. E você vai comemorar com o show de prêmios da Jaraguá. Durante toda a programação, vamos sortear mais de 15 mil reais em prêmios. 15 mil reais em prêmios dos nossos parceiros comerciais. Show de prêmios dos 74 anos da Rádio Jaraguá. Patrocínio. Loja da fábrica Manis e Picolim Colchões. Colchões direto de fábrica em até 10 vezes no cartão. E entrega imediata na BR-280 em Guaramirim. O Boticário. Onde tem amor, tem beleza. Duas lojas em Jaraguá do Sul e em Guaramirim. Estação Pier Box. A sua nova opção de food park no Amizade em Jaraguá. Porções generosas e deliciosas. No espaço pra toda a família. Siga no Instagram. Arroba pier.box. Big Fish e Big Shot Clube. Clube de caça e tiro. Na Rua Guilherme Tomilim, em Guaramirim. Watts 9-8443-3677. Fone 3273-0592. Motosato. Oficina mecânica e motopeças em geral. Rua Ângelo Rubini, 62 Barra do Rio Serro. Fone 3370-7348. Paris, colchões e estofados. Um bom sono começa aqui. Marechal Deodoro da Fonseca, 1755. Centro. Watts 9-9225-8579. Óticas Diniz Jaraguá. Um óculos 10% de desconto. Dois óculos 20% de desconto. Três óculos 30% de desconto. No início do calçadão, próximo ao trilho do trem. Please, fala com a Diniz. Barato João. Camisa polo a partir de R$ 35,90. Calça legging a partir de R$ 59,90. E muito mais. Em Jaraguá, na Barra e duas lojas em Pomerode. Se é barato, é Barato João. Fred Pneus. Mais de 40 anos de história ao seu lado. Rua Reinoldo Rau 327, centro de Jaraguá do Sul. Não compre pneus sem antes passar na Fred. Açougue Zinders. Desde 1948, levando produtos de qualidade pra sua mesa. Em Guarabirim, Rua Emílio Manque Júnior, 902. Fone Watts, 99920-9370. Em setembro, sai da frente. Show de prêmios é com a gente. Jaraguá. Quer trocar de carro e aproveitar condições imperdíveis? Venha para o Feirão da 280 em Guarabirim. Dias 9, 10 e 11, você fecha negócio com ótimas taxas, parcelas para 60 dias e leva muitos brindes estourando o balão premiado. Feirão da 280 em Guarabirim. Mais de 800 veículos à sua escolha nas lojas identificadas com faixas hipóticos do Feirão. Apoio BV Financeira. Deputados estaduais. Solidariedade. Sou Maria Leal Deotti, de Balneário Camboriú. Na Assembleia, quero representar com ousadia você, mulher empreendedora de Santa Catarina. Peço seu voto para deputada estadual Maria Leal Deotti, 77333. Meu número é 77022 e eu sou Ayrton Corpo e Alma. Escolha as deputadas e deputados da Frente Democrática. É Lula, é Fécio, é Fécio. Pra começar o dia, um pão quentinho, um cafezinho, um beijo. Super ofertas Rancho Bom para esta Terça Verde. Ova, binitaca, doce e sertão, bandeja 500 gramas, 4,95. Batata escovada, 2,69 o quilo. Pepino salada, 2,95. Morango bandeja, dom fruto, 250 gramas, 3,99. Tangerina menos semente, 3,97 o quilo. Tudo de bom no seu dia. Rancho Bom. No Posto Marechal, a troca de óleo tem toda a segurança praticada nas concessionárias, respeitando as especificações das montadoras. É serviço completo, usando os filtros necessários para um bom funcionamento do seu veículo. Agende a sua e paguem três vezes no cartão de crédito ou no débito, dinheiro ou pix. A vista com 5% de desconto. Posto Marechal, atendendo de segunda a sábado, das 6 da manhã até as 10 da noite, na Marechal 961. Vem com os candidatos do PDT. Sou Neira, engenheiro eletricista. Há mais de 12 anos atuo no movimento negro. Estou candidato a deputado estadual. Pela educação integral, pesquisa e ciência e pela luta por direitos, peço seu voto. Neira, 12021. Um mandato que defende o povo, com respeito à diversidade e inclusão. O preconceito atrasa o desenvolvimento. É a campanha da legalidade. Cannabis é saúde, economia, sustentabilidade. É Sodré, um, dois, quatro e vinte. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui, na rádio Jaraguá FM 101,3. Todos os dias pela manhã, coração da manhã e a tarde, coração da tarde. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Arena dos Esportes. O assunto é... O assunto é... É futebol americano? Pode ser, pode ser. Vamos lá, como é que foi lá, Henrique? Então, sábado à tarde, no campo do Menegote, recreativo do Menegote. Estádio, para quem não conhece, estádio Seagolf Schink. Seagolf Schink, é o nome do estádio lá. Seagolf? Seagolf, que é um dos fundadores da E3. Eu não sabia, cara. Pois é. Então, tem muita gente, muita coisa do esporte de Jaraguá que as pessoas não conhecem, né? Inclusive o nome desse estádio, então. Sábado à tarde, aconteceu esse jogo lá no campo da Menegote, então na recreativa, lá da Ípica. Jaraguá jogava por uma vaga na segunda fase, precisava vencer de qualquer jeito a partida. O jogo foi arrastado até o final, muitas faltas, o jogo corrido, né? Poucos lançamentos, o gramado estava molhado, então o pessoal não arriscou muito. E Jaraguá perdido no último lance, estava ganhando o jogo até o último lance. E aí um chute de fio de gol e a equipe lá de Caxias, né? Que é a União da Serra, acabou virando a partida e eliminou então o Jaraguá da competição. Mas qual que era o... É o Campeonato Brasileiro mesmo. O BFA, isso. Era a Conferência Sul, que seria a divisão que Jaraguá tá, que é as equipes do Sul. Então o Jaraguá perdeu a chance de avançar na competição e agora só volta ativo ali em 2023, oficialmente, né? A equipe volta a jogar. Mas os treinos continuam, quem quiser jogar futebol americano, só chegar lá no Instagram do Breakers e se informar quando tem treino. Mas é competição mesmo esse ano, foi o último jogo então no campo da Menegote. Placar final 16x13 para a equipe do União da Serra, lá da Serra Gaúcha. Maravilha, maravilha. Vamos lá, né? O mais importante agora é ver quais são os pontos para traçar o planejamento para 2023 e já começar a pensar agora, não precisa esperar chegar 2023, não. É, veio no finalzinho, agora no finalzinho veio um treinador novo também, né? Que é o Clay, que já jogou aqui, foi campeão aqui para o Jaraguá. Então a equipe tá no processo de reestruturação. O Everton acabou se... Ele tá ligado ainda, mas não tá morando em Jaraguá, que era quem puxava sem processo. Ele tá morando lá no Mato Grosso agora. O Dalcanalha foi o último jogo. E o Takanage foi o último jogo. Então o futebol americano vai passar por um processo de reformulação. Começando agora, já pensando no campeonato, nos campeonatos do ano que vem. Bora, vamos pra cima aí. O que tá valendo é isso, né? Vamos nessa. Sim. Bora pro alto. Agora vamos ao alto e avante. Saca aí! Arena dos Esportes. Entrevista. Arena dos Esportes. Entrevista. Um já tem carteirinha aqui assinada, tem até já o crachá pra passar aqui na hora do... Vamos ver, que é o professor Marcão. E o outro aqui, que é uma honra receber Benhur Esperotto. Falou em Benhur Esperotto, é o homem do vôlei, cara. É o homem do vôlei. E não só em Jaraguá, né? Que conhece a história dele. Sabe que... Tá comentando com a Manu antes aqui, né? Se alguém já ouviu falar alguma vez na vida do clássico da linguiça do vôlei, Benhur Esperotto tava lá. Tava lá presente no clássico da linguiça do vôlei. Concorde em Chapecó? Sadia e Chapecó. Fora outros projetos, né Benhur? É, concorde em Chapecó. Puxa ali, Marcão, perto da... Isso, por favor. Concorde em Chapecó nos Jogos Abertos e nos campeonatos era Sadia e Chapecó, que era o nome do figurífico, né? Fora outros projetos também. Teve no Rio de Janeiro, teve em outros projetos também, né? Trabalhou muito próximo do Bebeto de Freitas, né? É, no Olímpicos. São Paulo. Isso, trabalhou com o Bebeto de Freitas. Bebeto de Freitas era um grande amigo do Benhur, que foi presidente do Botafogo também. Tive a oportunidade de conhecer... Esteve em Jaraguá também. Isso, conheci graças ao Benhur, ele. Uma enciclopédia. Fiz uma entrevista pra ele quando eu tava no jornal da cidade. Foram duas semanas publicando a entrevista, porque o homem falava, né Benhur? Falava. Mas tinha história também, né? Claro. E quem tem história também é o Benhur, né? O Benhur, então dispensa apresentações. Pegasse o dicionário Aurélia que ia faltar, encontrar alguma coisa pra descobrir. Também eu comecei no vôleibol com 12 anos, né? Caramba. Já tenho 62 anos de vôleibol. De vôleibol? Mas começou neném já, pô. Comecei com 12 anos e nunca parei, né? Aí colégio, faculdade, aí fui pra trabalhar e não parei. Caramba, é um lapidador de talentos. É o gaúcho de Juí que ganhou o mundo, né? Por favor, Manu. Lapidador de talentos. Eu sou um talento que não fui pro vôlei. Não foi lapidado, né? Não foi lapidado. Não, foi sim. Para, sai fora. Não, mas assim, aí eu também fui cria do vôlei. Do projeto. Do projeto, né? A gente tava conversando, né? Duarte Magalhães, né? Grande, Duarte Magalhães na Barra. Eu era líbero. Seu Wilson tem vaga no time, já sabe, né? Eu era líbero. Que isso? Se eu sabia a minha função, zero. Mas eu estava lá. Olha aí. Todo jogo. Quem estava lá? Ô, Marcão. Você puxa ali pro seu lado um pouquinho aí. Trabalhar do lado dessas feras aí facilita um pouco a caminhada, né? Aliás, uma caminhada começou bem lá atrás, né, Marcão? Era Marquinhos ainda, né? É. Não, não, não. Sempre foi o Marcão, né? Pessoal, boa noite a todos, né? Boa noite. É uma satisfação enorme estar aqui num programa que ele é sucesso e a gente gosta muito de acompanhar, né? A gente viaja bastante e até falo com o Henrique, né? Quando tá fora, assim, a gente gosta de acompanhar e ver o que tá acontecendo no esporte da cidade. Que legal. E assim, ó, com relação ao Benhur, primeiro eu tive o privilégio de tê-lo como meu treinador, né? No finalzinho de carreira, não era um atleta, assim, ó, espetacular, mas eu tive esse privilégio e hoje eu tenho o privilégio de continuar trabalhando com ele, principalmente com relação ao projeto social, né? O projeto Evoluir, já que existe há 23 anos, junto com o Bola da Vez, acho que são os dois projetos aqui na cidade mais longicos, né? E que ajudou muita gente, né? Não só quem é do esporte, a gente tava conversando um pouquinho antes sobre isso, né? Mas hoje tem muitas pessoas que trabalham em diversas empresas, que trabalham no município, que às vezes até trabalham fora aqui de Jaraguá do Sul, já passaram por esses dois projetos e também já praticaram alguma outra modalidade aqui em Jaraguá do Sul, que é uma cidade que respira o esporte, né? É, eu até digo sempre, né, Joy, que essa parte de Jaraguá ser uma cidade tão pacífica, índice de criminalidade baixo, o pessoal mais preocupado em trabalhar do que fazer outras coisas, se reflete também por causa do projeto do basquete e do vôlei, que vem tantos anos formando essas pessoas, né? Mostrando os valores do esporte, incutindo na vida das pessoas o valor do esporte também, e o reflexo depois ele dá pra sociedade, né? É isso, Benhur? É, eu aproveito sempre as oportunidades que eu tenho de agradecer a oportunidade que nos deram de implantar esse projeto aqui, né? Em 2001, a gente veio pra Jaraguá do Sul, a convite do, na época, o Luderitz Gonçalves Filho, era diretor de esportes, é, mas foi meu aluno lá em Chapecó, né? Foi, além de ser aluno na escola, foi meu atleta também. Atleta, né? É, e daí... E o filho dele tá no mesmo caminho, né? Tá, vai jogar muito mais pro pai. Caramba, imagina. O filho dele vai jogar. E aí ele me perguntou se eu não tinha um nome pra indicar pra trabalhar em Jaraguá do Sul pro vôleibol, porque tinha dado uns problemas aqui, o cara que tava aqui tinha saído, tinha ido embora, e eu disse, eu? Eu tava na equipe da Intelbras, na equipe de São José. Djalma, né? Eu com o Djalma. Aí ele disse, capaz tu vai sair de um time que tá na liga pra eles? Não. Eu tinha já esse projeto na cabeça pra implantar, eu quis implantar lá em Chapecó e não consegui. Porque lá em Chapecó também eu trabalhei 25 anos lá, mas lá era rendimento, né? Mais rendimento, o time jogava a liga e participava de tudo que era competição a nível nacional. E então os projetos, esses projetos de base sempre são mais difíceis de você implantar, né? Recai sempre dos recursos pro time principal, né? E aí eles têm um projeto, eu digo, eu tenho. Daí a gente fez uma reunião com o prefeito, o prefeito nos levou lá na Marisol, e a gente fechou uma parceria, né? Que tá durando 22 anos, vai completar 22 anos agora. E sempre com o mesmo patrocinador ou mesmo a mesma empresa, isso é raro. Deixa eu ver aqui que nós ganhamos presentolas aqui, ó. Deixa eu até abrir aqui, ó. Minha já tá aberta. Isso é muito difícil de acontecer, né? E aí tem uma história, essas camisas, tu tem uma história. Sempre botava, a gente botava o número atrás da camisa, o número do ano. Como em 2021 não teve nada, a gente botou 21 e 22 aí, não sei se você tá vendo bem atrás, né? Aqui, ó. É, 21 e 22. Tivemos que diminuir o tamanho pra não ficar preocupando muito espaço. Mas, e aí, a gente começou, né? Fiz trabalho na escola porque a gente sabia que tudo começa na escola, né? Até porque eu fui professor muito tempo, sou aposentado como professor de educação física do Estado. Trabalhei em várias escolas, lá em Chapecó, depois em São José eu trabalhei também. Aqui também eu vim trabalhando, me aposentei aqui. E, então, o segredo, não existe segredo, é você motivar a criança na escola, dar oportunidade. A coisa foi crescendo, né? E hoje, a gente tem muito orgulho de dizer que o projeto nosso já deu frutos em todos os sentidos e é reconhecido nacionalmente. Que legal isso, né? A CBV sabe do que a gente tem feito aqui. Eu tive um contato agora com o professor Cadillac, que também foi cria nossa e que está na Seleção Brasileira. Olha aí. Hoje ele é técnico da Seleção Sub-19. Sub-19, né? Sub-19. Ele era auxiliar e agora ele é técnico. Assumiu como técnico. Assumiu como técnico. E foi técnico e professor aqui em Jaguar, né? Aqui ele começou, foi a gente que trouxe ele pra cá. Tem umas histórias assim também. Ele veio me ajudar nas férias que ele teve e eu disse... Não foi mais de boa. Tomou uma água aqui, deu uma volta no Parque Mão e falou... Vamos trazer esse cara pra cá que é o cara. Essas coisas a gente aprende também com o tempo de botar o olho não só nesses profissionais, como também nos atletas. A gente sabe quem vai jogar e quem não vai, né? Lógico, lógico. Quem não vai, a gente já vai estudar, que é melhor pra tira. Isso ajuda a gente aí com a estatística, esquema. Ah, vai fazer outra coisa. Mas quem vai, a gente já muda. A gente tem tanta história também. Gente que quando eu cheguei aqui tinha que passar pra escolinha da WEG. Daí eu disse... Pô, tem um concorrente aí, tem outra escolinha do vôlei. Depois que me disseram... O cara vai pra escolinha e vai trabalhar. Ah, tem o Marcelo que hoje tá lá jogando na Espanha. Era pra estar trabalhando na WEG até hoje. Ele tá lá na Europa jogando faz 4, 5 anos. Fui pra Itália, fui na Espanha. Mas foi uma briga com a família, né? Porque eles não queriam deixar ele continuar treinando e jogando. Ele tinha que trabalhar na WEG. Claro, lá também eles têm... O que a empresa faz pros jovens também é uma coisa positiva, né? Fantástico, fantástico. Mas a gente, cada um tem que puxar a brasa pro seu assado. Eu puxei pro esporte e pro vôleibol. Que também não deixa de ajudar, né? Porque ele não teria condições nenhuma de estar hoje na Europa, morando na Europa, jogando, né? Se ele tivesse ficado trabalhando aqui. Porque o pai, o irmão, tudo, estão aí ainda trabalhando lá. Estão bem de vida e tudo, mas não é a mesma coisa. Mas eu acho que essa visão de mundo que você proporciona a esses meninos ou meninas que estão saindo daqui, não tem, eu digo, senhor, não tem faculdade nenhuma de ensino. Não tem, não tem. E essa convivência, pode falar, Marco. Só pra ficar no mesmo campo semântico aqui do mercado de trabalho. Olha, como tem alguns que poderiam estar trabalhando em algumas empresas do município, né? E hoje são atletas, né? O meu primeiro emprego foi na WEG. E o diferencial na entrevista, eu tava concorrendo com mais outros dois candidatos, né? Foi o fato de eu ter sido atleta, de eu ter praticado esporte. Olha aí. Essa foi, quando o chefe, na época, ele veio conversar comigo depois da aprovação, ele falou, olha, os três têm um currículo muito parecido, mesmo perfil, mas, meu, pelo fato de você ter sido atleta, ter praticado esporte, acho que isso é uma coisa que é um diferencial. Aí eu comecei a ver, olha, toda essa oportunidade que nós tivemos, né? Como a gente pode usar isso também depois, né? Lógico. Não só pra parte do rendimento, da parte do treinamento, né? Mas pra vida, né? Sensacional. E ao mesmo tempo que o atleta, ou quem participou de competições como atleta, ou próximo disso, sabe trabalhar em grupo, sabe das responsabilidades, sabe seguir o planejamento. Tem uma outra disciplina. Lógico. Essa faz uma... tem um diferencial muito grande, né? A gente sabe da importância do esporte, apesar de a gente estar sempre lutando e tem pessoas que teriam mais poder até de valorizar mais e não valorizam porque não tem muita noção. A gente que passou por isso, eu devo tudo ao esporte, o Marcão também, as histórias de quem foi atleta, né? Sabe da importância que foi ter participado de alguma coisa, né? Qualquer coisa. Eu acho que é... Na área esportiva, a gente fala do voleibol, mas qualquer modalidade oferece as mesmas oportunidades, né? E é isso que a gente se preocupa. Eu sempre me preocupei muito. Ah, não sei se ele vai aprender a jogar, não sei se ele vai jogar. Mas alguma coisa, nesse período que ele vai passar na escola, o professor tem que ensinar ele a ser uma pessoa do bem. Melhor. Melhor. Sair melhor do que ele entrou ali. Concordo, concordo. É uma maneira de se tornar um bom cidadão. E você comentava, ah, mas o atleta tal... Nós temos atletas espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Tanto no masculino quanto no feminino, em grandes equipes, equipes de ponta. E quantas crianças esses atletas não acabam influenciando também? Falaram, poxa, tá ali, tá disputando Superliga, tá naquilo, tá disputando o campeonato italiano. Manu Busato, diga, pergunta aqui para os nossos convidados. Então, deixa eu só fazer uma ressalva rapidinho, que deu um salve para a gente. O Neto, técnico da Seleção Brasileira Feminina. José Neto? Aham, assistindo lá, gente. Ah, nós, mano. Coraciones, Neto. Então, daqui a pouquinho você vai falar aqui. Então, deixa eu... A pergunta que eu ia fazer é... Basicamente, você já estava falando, mas eu queria saber de você como é que é ver os atletas de antigamente chegar para você, te cumprimentar, ver a que ponto chegou vários deles, ver que o teu projeto está nessa caminhada que muitos são comentaristas esportivas, mas são pessoas de bem. Isso. Mas que tem vários atletas também pelo mundo. Como é que é para você? Já, já, Benhores, peroto, Benhores, peroto, te tomando para a gente aqui. Não, eu tenho a... É o João Kleber, é o João Kleber. Muito pelo contrário, respeito muito e Benhores sabe disso. Foi atleta de basquete, tá? Foi atleta de basquete. Eu tenho ouvido ele jogando a quadra da arena. O vôlei eu até tentei, mas não me adequei, cara. O cara que gosta de esportes, eu não fiz só vôleibol também. Sim. Eu tive que... Na hora que eu terminei a faculdade, eu tive que decidir. Mas eu fiz atletismo, fiz basquete e fiz vôleibol. Na escola que eu estudei, eu jogava basquete, vôlei e fazia atletismo. Aí, ouviu, Henrique? Ele vai contar depois a história de quando ele perdeu no dado o cachorrinho para o Renato, lá na inauguração da Cristina de Chapecó. Ele vai contar essa história. E aí, nas horas vagas eu nadava. E depois... Não, aí, tá vendo? E depois ainda vai contar. Nós temos um momento histórico no esporte mundial, que já, já vocês vão saber qual é esse. Segura aí, gente. Arena dos Esportes. Fala, presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas. Nos oito anos que governei o Brasil, o salário mínimo sempre subiu acima da inflação. Não foi mágica, foi compromisso. Quando você valoriza o salário, a pessoa compra mais e a economia gira. Cresce as vendas, o emprego e a renda. É bom para todo mundo. Já fizemos uma vez, agora vamos fazer melhor. Salário forte e inflação baixa só com Lula presidente. O Brasil da Esperança. Quer trocar de carro e aproveitar condições imperdíveis? Venha para o feirão da 280 em Guaramirim. Dias 9, 10 e 11 você fecha negócio com ótimas taxas. Parcelas para 60 dias e leva muitos brindes estourando o balão premiado. Feirão da 280 em Guaramirim. Mais de 800 veículos a sua escolha nas lojas identificadas com faixas hipóticos do feirão. Apoio BV Financeira. Tem novidade nos ônibus de Jaraguá do Sul. A empresa Senhora dos Campos implantou em todos os ônibus equipamentos embarcados com reconhecimento facial. Uma câmera reconhece o rosto do beneficiário e confere automaticamente a imagem do cadastro. Sempre que houver divergência das imagens, o cartão será bloqueado, garantindo assim um maior controle do sistema. Seu cartão é pessoal e intransferível. Evite o bloqueio. Baixe agora o nosso app Jaraguatem e tenha as informações do transporte na palma da sua mão. Senhora dos Campos Concessionária de Transporte Urbano de Jaraguá do Sul. Raimundo Colombo, senador. Sabe o que mais se ouve no Senado, lá em Brasília? Que Santa Catarina é um estado que já tem tudo. Que nós somos a Suíça brasileira. E aí as verbas acabam indo para os outros estados. É por isso que eu sou candidato a senador. Para defender Santa Catarina acima de tudo. Jamais nosso estado precisou tanto de você e do seu voto. Raimundo Colombo, senador. 551. Bora trabalhar, eu sou o Brasil PSD Patriota. Precisa de ração para seu pet? Peça pelo WhatsApp do Pet Shop Agro Aves. 991 27 8192. Além de grande variedade de rações, você conta com atendimento veterinário especializado. Banho e tosa e uma linha completa de medicamentos, acessórios e brinquedos. Pet Shop Agro Aves. Na Valdemar Gruba, 1400 Vila Lalau. Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 19h. Sábados, das 8h às 15h. Pet Shop Agro Aves. Tudo para o seu melhor amigo. Pet Shop Agro Aves. Rádio Gela Aguá. Restaurante Pavanelo contrata. Vagas para auxiliar de cozinha, garçom e cozinheiro. Interessados, entrar em contato no WhatsApp 47 999 11 86 69. Ou deixar currículo no restaurante. Avenida Prefeito Valdemar Gruba, 1285. Repetindo. Restaurante Pavanelo contrata. Vagas para auxiliar de cozinha, garçom e cozinheiro. Interessados, entrar em contato no WhatsApp 47 999 11 86 69. Ou deixar currículo no restaurante. Avenida Prefeito Valdemar Gruba, 1285. Celso Maldaner, senador, 155. Sempre trabalhei de mãos dadas com Santa Catarina. Como deputado federal, estive em cada município, vendo o que precisava ser feito. E fui o parlamentar que mais trouxe recursos para Santa Catarina. Um bilhão de reais. É obra por todo o Estado. A política que resolve se faz perto das pessoas. Não só num gabinete em Brasília. Como senador, vou estar ainda mais presente. Celso Maldaner, senador, 155. O senador de todas as cidades. Corrigação Santa Catarina em primeiro lugar. Comente de CNTB, podemos PSC, republicanos. Já baixou o aplicativo da Rádio Jaraguá? Acesse a Play Store ou Apple Store. E baixe agora. A Rádio Jaraguá na tela do seu celular. Para você ouvir em qualquer lugar do mundo. E o melhor, é de graça. Aplicativo da Rádio Jaraguá. Baixou? Ouviu? Rádio Jaraguá. Arenda dos Esportes. O assunto é... O assunto é, Manu Busato. Basquete. Feminino. Feminino. Então, manda para nós aí o nosso técnico José Neto. Do Feminino. Vai falar um pouquinho, né? A responsável por treinar as nossas meninas da seleção. Está aqui nos acompanhando também na nossa live no Insta. Vamos ouvir o que ele mandou para nós aí. Vai lá, Neto. Play. Olá a todos os ouvintes do Arena dos Esportes. Quem fala é José Neto. Sou treinador da seleção brasileira feminina de basquete. Agradeço demais o convite por estar falando sobre basquete, sobre basquete feminino. Convite através da Manuela Busato. Muito obrigado pelo convite. E queria deixar um alô para vocês. Agradecer por essa torcida que vocês sempre tiveram por nós. Agora, recentemente, na conquista do Sul-Americano, lá na Argentina. E agora, também preparando para os próximos desafios, né? Que, na verdade, os próximos desafios que a gente tem com a seleção brasileira, no próximo ano, com a disputa da AmeriCup, que vai ser disputada em junho. Onde, de lá, nós vamos brigar por uma vaga e dar mais um passo rumo à Olimpíada, buscando, então, uma vaga para o pré-olímpico de Paris. O Sul-Americano foi o primeiro passo que a gente precisava dar para a gente poder conquistar uma vaga para a AmeriCup. Não só conquistamos a vaga, como conquistamos o título também. Isso é muito importante para o basquete feminino brasileiro voltar a vencer e vencer no continente. E reconquistar o título, né? O título que tinha perdido para a Argentina no último Sul-Americano e que agora a gente reconquista. Então, isso é muito importante para o basquete feminino brasileiro de tantas glórias. Agora, trabalhar para que, no próximo ano, a gente consiga não só a vaga para o pré-olímpico, mas também fazer uma boa campanha no AmeriCup, já que a gente vem das duas últimas AmeriCup com uma medalha de bronze. E agora vamos tentar ver se a gente consegue uma medalha um pouco melhor de prata ou de ouro. E contamos com a torcida de vocês e agradeço demais o convite. Estou sempre à disposição para aquilo que vocês precisarem. Um grande abraço. Valeu, Neto. Parabéns, parabéns aí para essa história que você tem no basquete. A gente está escrevendo também agora no Feminino. Estamos sempre na torcida e estamos orgulhosos de você, certo, Manu? Ele está embarcando para a África, né? Que ele treina o time da África, né? Porto Luanda, um negócio assim. Olha aí, bicho, que nosso programa está ficando especial, né? Ô, Jô, conta uma história rapidinha aqui de basquete feminino. Tamo junto. Eu cresci no meio do basquete feminino lá em Jundiaí. Tinha o time do Sica Divino, que foi o time campeão sul-americano e tudo, né? E eu me lembro pequeno no ginásio. A Janete de um lado, o Marta do outro, na arquibancada. Vendo elas treinarem, vendo jogar. Cheguei a ver muitos duelos de Paulo e Hortência no ginásio mesmo. Eu jogava Jundiaí contra Sorocaba. O cara fala de basquete feminino para mim, eu arrepio. Então, Neto, manda ver aí. Vamos retomar o posto de destaque do basquete feminino no cenário mundial. Cara, o meu primo, o Pedrinho, foi preparador físico da Minercal e da Seleção Brasileira durante mais de uma década. Minercal, que eu jogava a Hortência, que é de Sorocaba, né? Hortência, a Paula. A Paula depois jogou lá também. Isso aí. Ah, ele só repassou ali. É Petro de Luanda de Angola. E é uma equipe masculina. Muito bem, não. Mas no masculino, ele já manda bem pra casa. Ele já manda bem. Ele cansou de ganhar tudo no Brasil. Ele falou, vou buscar outro desafio. Vou ajudar o pessoal lá de Angola. É isso aí. Ganhou tudo no Brasil. Tudo que dava. Mas vai lá, boa viagem e sucesso, irmão. Tamo junto aí. Obrigado pela participação aqui no Arena dos Esportes. A gente fica muito feliz e esse espaço é aberto pra todos vocês. Do esporte, tá? Que faz um esporte sério, organizado, planejado. É assim que funcionam as coisas. A vida é assim. That's the way life is. Arena dos Esportes. Era de Flamengo, né, cara? É entrevista. A gente tá falando... Era do Flamengo. Ela tem que estragar a fala tão bonita. O Neto era do Flamengo. Era do Flamengo. Vou dar um desconto que essa semana ela tá fazendo aniversário. Não vou... Mas a pergunta que você fazia para... Bem Uri Esportes. A pergunta era sobre referente ao orgulho que você tem e qual é a sensação, além do orgulho, de ver essas crianças que hoje são jovens, pessoas de bem, seja como atleta, seja não sendo atleta, tipo eu assim. Já almoçou de graça em algum lugar por causa de eles atleta. Eu digo sempre, tem certas coisas que não tem dinheiro que pague e essa é uma delas, né? Por tudo que a gente já trabalhou, vivenciou, né? A gente tem muita gente conhecida, muitos ex-atletas de sucesso em várias áreas e alguns como profissionais de vôleibol, que a gente sente muito orgulho. E a gente... Isso dá combustível para a gente continuar fazendo as coisas. Na minha idade, eu sei que tem muita gente que já tá em casa de chinelinho, de pijama e não tá fazendo nada. Mas eu acho que isso, pra mim, é vida. Então, eu continuo aqui, claro, diminui bastante o ritmo. Ficou mais seletivo, né, Benhor? Claro. Tô arrumando, como é o caso do Marcão, já me aproximando de algumas pessoas pra começarem a substituir, né, nessa área. Assim como foi o Cadillac na quadra, o Marcão como dirigente. Pra um dia a gente poder ficar mais fora ainda, ficar só observando, né? Mas dando sempre aquele pitaco que eu acho que é importante, até pela experiência que a gente tem, de saber o caminho que vai dar certo e do caminho que vai dar errado. Isso aí a gente ainda tem que fazer algumas vezes, né? Então, é um orgulho imenso, viu, mano, de saber que isso acontece aqui em Jaraguá, acontece muito seguido. Deu, ah, conheço o senhor, não sei da onde. Daí eu pergunto, ó, sou do voleibol. Uma funcionária, esse dia, lá da Ronda. Pá, fui atleta lá do projeto, lá não sei da onde. Pá, que legal. Que legal, né? Que bom. E daí ele falou assim, ó, foi a melhor época da minha vida. Tá entendendo? Pronto. Isso aí já, isso é basta, né? Manda lá, manda lá, Marcão. Deixa eu estender um pouquinho essa pergunta da Manu, né? Porque assim, ó, isso reflete um pouco o impacto, né? Que tem os projetos esportivos, né? Na sociedade. Então, a gente tem esses encontros, né? O Benhur já encontrou em tudo que é área econômica aqui da cidade. Ele já encontrou no hospital, enfim, gente que já participou do projeto, né? Que legal. Mas você percebe assim, ó, primeiro, né? Como que, por essa questão cultural, né? Como que também isso faz com que você crie uma comunidade do voleibol. E que essas pessoas, elas se reúnem pra jogar voleibol. Então, hoje a gente tem várias equipes, várias pessoas que se reúnem pra praticar vôlei nas quadras das escolas, né? Ou alugam uma quadra, sabe? Ou que participam desses eventos, né? Tem um campeonato aberto de voleibol, tem as copinhas que eles organizam aqui. Sempre tem dez equipes aqui de Jaraguá da região, mais de Xereder, mais de Guaraminim. Então, tudo isso vem desse, do impacto, né? Desse projeto. Mas o que é legal, assim, pra nós, é assim, ó. A gente sabe que hoje, enquanto clube, né? A DV, ela tem parceria com a CECEL, né? Que dá todo um suporte espetacular pra parte do rendimento, parte das categorias de base. Nós temos o social, nós temos o master, nós temos os idosos que também praticam vôleibol. Mas, assim, ó, os meninos que hoje defendem a equipe no Joguinhos, no Lesc, né? Eles têm toda uma oportunidade, né? Mas o mais legal é quando tem um encontro de polo. A criança poder jogar na arena, o mesmo lugar que jogou Murilo, que jogou Lucarelli, que jogou Falcão, ela vai um dia jogar lá. E aquele dia, pra ela, é inesquecível, sabe? Na véspera, os professores já falam que elas já não dormem, elas não comem, sabe? Ficam nervosas, sabe? E aquele dia, a marca, né? A existência da criança. Então, acho que isso que é o legal. Essas marcas, essas experiências que a gente vai levar pro resto da vida, né? Aproveitando, eu já fotografei algumas vezes, encontro de polos, né? Eu e a Aire, né? A Aire que mandou um beijo também, meu. Ah, obrigado. E assim, ó. Minha fotógrafa oficial. Então, eu sempre falava assim pra Aire, né? Ah, qual que é o briefing? Cara, esquece o jogo, busca momentos felizes. Porque essas crianças vão estar vivendo um momento, talvez, mais feliz da vida delas até hoje, né? A gente buscava lá aquela criança sorrindo, dando saque, ou aquela hora do lanche, ela feliz pegando o cachorro quente, conversando aqui em bancada com amiguinho e tal. A gente buscava... Fazendo essas amizades, né? Foto de quadra, vai ter um monte. Mas assim, busca momentos felizes. O treinador passando uma orientação. Essa que a gente buscava, essa essência do vôlei. E o encontro de polos, tanto do vôlei quanto do basquete, traz muito disso, né? Eu te digo assim, ó, que uma alegria... Era uma alegria, porque começava às oito da manhã, né? Tu não dormia. Chegava às sete horas, você já tava lá na frente da Marisol, esperando bonitinha pra entrar em quadro. E era muito engraçado que, assim, ó, tu via pessoas, amigos, que tu ia feliz na hora de... Tu perdeu o jogo. Perdeu. Só que você ia dar a mão pro teu colega e abraçava, passava debaixo da rede só pra abraçar teu colega. E assim, ó, faz uma falta. Por isso que eu sempre falo pros meus, principalmente pros meus pitiquinhos. Aproveite, aproveite, porque assim, ó, é tão gostoso tu encontrar as pessoas e abraçar e conversar e parece que depois que tu fica adulto, tu demora pra encontrar todo mundo que tu encontrava, assim, num jogo. Parece que a gente perde um pouquinho da essência, né? Falou, não, agora sou adulto, cara. Ô, que é isso? Não, não posso jogar, não posso encontrar. Ó, o Jonathan Henk tá mandando um salve aqui. Nossa, o vereador tá ali já. Tá ligadinho aí, ó, mandou foto pra nós, tá sintonizado com a gente. Boa, Jonathan. Tive com ele hoje, hein? Tive trocando umas ideias com ele hoje. Legal. Aí o Leomar... Leomar também, ele esteve... Esteve na arena na segunda-feira com a família, o nosso, o Jonathan Henke. Não, ele é um atuante, atuante mesmo. Muito. E é, assim, um apaixonado pelo esporte. O que que o Leomar tá mandando? Manda, Leomar. Boa noite, galera. Leomar, de Jaraguá. Aqui, Leomar de Souza. Leomar de Figueira. Só pra dizer, né? Falaram que o Vasco era o trem da colina. Depois dessa derrota do Blues, que virou uma Maria Fumaça. Valeu. E tô me escuto de vocês. Valeu. Tô rolando. Valeu, Leomar, que é isso. Minha sogra tá triste hoje, cara. Só tá soltando fumaça, né? Essa Maria Fumaça aí. Não, mas são... Alguns pontos são primordiais a gente poder ouvir essas histórias, né? E contemplar tudo. Essa semente foi plantada há 21 anos atrás, que germinou, já rendeu frutos e continua sendo plantada e regada, né? Por várias mãos aí, né? O Benhouro abre espaço de um lado, mas já libera pro outro. A Cleide, que não tá aqui hoje também. Cleide Mosca, né? Teve um compromisso. Não pode tá aqui, ó. Pois é, pois é. Saiu pra tangente, hein, Cleide? É. Hoje a gente também queria apresentar a nova presidente da ADV, né? A Cleide Mosca, né? A gente mudou aí no começo do ano a diretoria, né? A Cleide, que ela é do vôleibol, ela joga até hoje, né? E hoje tá contribuindo aí com a ADV, né? Nas ações que a gente tá realizando aí nos próximos anos, né? Então, a mão na base pra você. Ela tem uma... Ela teve a ideia de a gente fazer o vôleibol dos idosos, foi a ideia dela. Olha aí. Ela dava aula, né? Trabalhava na prefeitura e trabalhava com os idosos. Ela teve essa ideia, me chamou e a gente abraçou a causa e... E já tem também muita coisa positiva lá com os idosos, porque normalmente são pessoas que não tiveram a oportunidade de jogar vôleibol quando estudavam. São pessoas do interior. Que tinha estudado e trabalhado. Ou morava no interior, não tinha vôleibol, né? E daí a gente começou a fazer o vôleibol agarrado e hoje eles estão saindo pra competir. Olha só, gente. Pra participar dos campos dos jogos. Isso pra eles é... É o brilho no olho, cara. Exatamente. É o brilho no olho. Um senhor um dia contou uma história, eu acho que ele até botaram essa matéria no jornal, ele disse que... Pô, ele levava o neto dele pra viajar, mas nunca ele sonhou que um dia ele ia viajar pra jogar. Cara. E... Isso é... Até arrepia, né? É aquilo que eu digo, é vida, né? E o que o esporte não faz pra pessoa, né? Então tem todo esse lado. E falando em o que o esporte faz, a ADV tá com... Um evento fantástico aí internacional que vocês vão saber já já o que é. Se liga aí! Arena dos Esportes. Aqui já tem governador. O governador que fez PIX pra todas as cidades de Santa Catarina. Sem deixar ninguém pra trás. PIX que reforma estradas, reabre aeroportos, constrói pontes, hospitais, escolas. PIX que tá virando creches, ginásios, casas populares, praças e parques nas 295 cidades catarinenses. Pra seguir mudando, aqui já tem governador. Aqui já tem governador! Coligação Santa Catarina em primeiro lugar. Republicanos, MDB, Podemos, PSC, Avante, DC. Faça parte da maior rede de compartilhamento de notícias, promoções e ofertas da região. Chame agora no Wats. 984650306 e salve em seus contatos. Você fica bem informado e ainda aproveita as melhores oportunidades da região. Feira de Orquídeas, Cactus e Suculentas na Floricultura Santa Terezinha. 18 anos. E pra comemorar, 18 dias de feira. Até 12 de setembro, mudas a partir de R$ 1,00. Suculentas a partir de R$ 2,50. Mudas de Orquídea a partir de R$ 10,00. E Festival de Rosas. Fone 3373 2541. Floricultura Santa Terezinha, em Guaramirim. A melhor imagem O som é demais Are you ready? Yeah! A noplex cinema Mais conforto pra quem sabe o que é bom A noplex cinema É viver a fantasia mais real 101.3 Rádio Jaraguá Quer trocar de carro e aproveitar condições imperdíveis? Venha para o Feirão da 280 em Guaramirim. Dias 9, 10 e 11 você fecha negócio com ótimas taxas, parcelas para 60 dias e leva muitos brindes estourando o balão premiado. Feirão da 280 em Guaramirim. Mais de 800 veículos a sua escolha nas lojas identificadas com faixas hipóticos do Feirão. Apoio BV Financeira Desce o livro. Candidato a governador. É véssio, é treze! No governo Bolsonaro, tudo piorou para os catarinenses. O emprego, a renda e o custo de vida. Mas chegou a hora de mudar. Agora só depende do seu voto. Vote 10, vote 13. É só você ver, e a mudança vai chegar. Este ano é 10 de lula, o meu voto é 10 de lula, 10 de lula. Brasil, PT, PCdoB, PV, PSB, Solidariedade. Logo cedo, você fica sabendo de tudo. Diário da Jaraguá. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã e aos sábados a partir das sete. Informação com credibilidade. E ponto final. Arena dos Esportes. Entrevista. Arena dos Esportes. Entrevista. Estamos recebendo aqui os feras da DV Jaraguá do Sul, do voleibol masculino, feminino, Ben Uris Perotto, professor Marcão. Hoje representando essa galera super top, forte, porque final de semana, mas particularmente no domingo, o que vai rolar, Marcão? Quatro da tarde. Então, vai rolar um baita de um jogo de voleibol, né? Acho que depois dessa pandemia, o primeiro evento de voleibol que nós vamos ter grande aqui na cidade. Historicamente aqui a gente já teve vários eventos de voleibol, a gente já fez Liga Mundial, nós já tivemos Copa Brasil, né? Antes da pandemia, nós também trouxemos um jogo da Pan de Blumenau contra a equipe do Sesc, né? Do Rio de Janeiro, já teve um jogo de Liga. Na inauguração da Arena, teve o Brasil e o Sérvia de vôlei feminino naquela época, 2007. Isso, teve o Brasil e o Sérvia feminino. Pode ser que tenha mais um jogo grande aí de Superliga mais para o final do ano, né? Mas nesse próximo domingo, agora dia 11 de setembro, né? Às quatro da tarde, a gente vai ter um desafio internacional de voleibol. Então, a equipe de Blumenau, a Pan e Leva, né? Que disputa a Superliga, teve uma excelente campanha no ano passado. Foi semifinalista, né, claro? É, ficou em quinto lugar, né? No geral, né? Na quarta de final, né? Mandando bem. O último jogo ela perdeu, mas se não, já tinha ido para a semis, né? E se reforçou agora com a vida do Alain, né? Seleção Brasileira. Vai enfrentar a seleção principal da Colômbia, né? Tem o técnico Jorginho, né? Que... Jorginho Schmidt. Jorginho Schmidt. Tem o técnico Jorginho Brasileiro, né? Jogando... Ele foi, trabalhou na Frango Sul e na Umbra. Ah, tá. É gaúcho e teve um trabalho muito... Não, ele está fazendo um trabalho muito legal na Colômbia, que ele já está lá um... Não, quem... O do feminino, que está fazendo um belo trabalho. Também é brasileiro, né? Que chamou o Jorginho para eles fazerem uma coisa parecida no masculino também. Então, querendo crescer no vôlei, né? Aham. E aí, nós aqui da América do Sul, somos os... Nós e os argentinos, né? Que temos bastante técnicos para fazer essa mudança, né? Que legal. E a gente fica torcendo que... Falei com ele agora ontem. Ele disse que ainda o pessoal ainda é meio... Um pouco amador. Mas tá, ele tem bastante potencial humano. Tem bastante gente que vai, que pode jogar, né? Que vai jogar. Então, a gente espera que seja um grande jogo, né? Ah, certo. Mesmo sendo uma equipe em formação lá e o trabalho também lá. Tem pouco tempo na Colômbia, mas é uma seleção de um país que tem vôleibol já há muito tempo. Que legal isso, né? É, e eles estão tentando fazer com o masculino a mesma coisa que o feminino. O Rizola foi pra lá, né? E hoje o vôleibol da Colômbia feminino tá aí como referência aqui na América Latina, né? Tá, mas Marcão, eu tô querendo, só pra dar uma reforçada pessoal, que muita gente tá falando, ah, lá na hora eu compro ingresso. Não vai dar, cara. Já estamos entrando num outro lote, tá acabando os ingressos. Como é que faz pra adquirir os ingressos? Isso. Então, como é um evento internacional, né? A gente pensou de uma forma, uma estratégia que todo mundo pudesse participar, né? Então, hoje o ingresso, ele tá no valor promocional, né? De todo mundo paga meia entrada até no dia 10. No dia do evento, o ingresso, ele é 40 reais e meia entrada é 20. Mas até no dia 10, né? Quem for garantir o seu ingresso, ele vai pagar só 20 reais, que é o promocional meia entrada para todos. Legal. Os pontos de venda dos ingressos, né? Nós temos uma bilheteria na Arena, que ela tá ali com dois horários, das 11 da manhã às 1 da tarde, das 5 às 7 da noite, pra pegar essa janela do pessoal que sai do trabalho, enfim, ou durante o almoço quer dar um pulinho lá. Nós temos no posto MIMI Matriz, né? Nós também temos ingressos lá. Nós temos também com os técnicos, os atletas da DV, né? Os professores dos polos, enfim. Então, tem toda uma equipe aí que já tá trabalhando forte pra fazer esse trabalho, né? E, assim, a procura tá sendo muito grande, né? Como eu falei, nós temos aqui, historicamente, assim, ó, na cidade, uma estimativa que mais de 30 mil pessoas já passaram pelo projeto. Isso refletiu naquele evento que nós fizemos antes da pandemia, né? Seis mil pessoas assistiram o SESC e a PAN de Blumenau, né? Então, nas Copas Brasileiras a gente sempre lota a Arena, assim como o basquete também o fez, né? Então, a expectativa agora também é de casa cheia, né? Pra esse dia que vai ser uma festa do voleibol, né? O jogo, ele começa às 4 horas, mas, na verdade, o evento já começa meio-dia, né? Porque qual que é a proposta? A proposta é o pessoal, quem gosta do voleibol, quem tem a sua equipe de voleibol, que se encontra frequentemente pra treinar, pra jogar, enfim, pra bater uma bolinha. Eles vão um pouco mais cedo, na frente da Arena vai ter uns pod trucks, né? Vai ter um show com a banda Taverna Russa. Taverna Russa. Que vai tá animando o pessoal. Por volta das 2h15, mais ou menos, a gente vai fazer na frente da Arena ali, uma sessão de autógrafos com o Alan, que é da seleção brasileira, com o mascote da PAN. Ah, legal, que legal. De Blumenau. Quem quer chegar um pouquinho mais cedo, tirar uma foto com ele, pegar um autógrafo. E aí, às 2h30, abre os portões pro jogo que começa às 4 horas. Então, assim, ó. Vai ter as quadrinhas de voleibol, vai ter brinquedo pras crianças, né? É uma festa do voleibol, uma festa do esporte, um dia da família, pra ir lá, curtir, reencontrar com os amigos, né? E também prestigiar um evento, um jogo que vai ser muito bom. Maravilha. E, Benhur, como é legal ter essa estrutura pra receber esses eventos, né? Como foi os eventos que já foram recebidos? Sim. Seleções. Jaraguá do Sul é uma cidade diferenciada, né? Que, proporcionalmente, eu acho que Jaraguá dá um banho em qualquer cidade do Brasil. É verdade. Poucas cidades têm, a não ser algumas capitais, têm uma estrutura e um ginásio que nem o nosso, pra poder fazer isso, né? Todo mundo que vem aqui fica deslumbrado com essa estrutura, né? E também, pelo trabalho que foi feito aqui de muito tempo, na região, né? O voleibol é forte, né? Se Joinville, Blumenau, São Bento, esse pessoal aqui, todos eles sempre tiveram voleibol. E nós fizemos esse trabalho agora, né? Dos anos pra cá, com a base, isso deu mais possibilidade, né? Do pessoal gostar do voleibol. Por isso que a gente tem feito, já fizemos muitos eventos aqui, eu acho que quem já fez uma Liga Mundial, que nem aquela Brasília e Itália, tá credenciado a fazer qualquer coisa, né? E a gente já fez campeonatos brasileiros, né? De base aqui também, masculino e feminino. Já tivemos jogos da Liga Nacional, nós trouxemos uma vez aqui, não tinha arena ainda, a gente jogou lá na Marisol, que foi a Intelbras na época e o Minas. Eu fui assistir esse jogo. Eu assisti esse jogo. E Minas, sim. Dentro dele estava o William, que era o levantador. O William jogava em um desses dois times aí. E aí, agora teve esse jogo do Sesc com o Brumenau em 2019. Depois teve a Taça Brasil, que foi sucesso. Era pra gente dar continuidade, mas daí deu a pandemia. E eu acho que se a gente fizer o que a gente fez em 2020, no início de 2020, foi antes da pandemia, né? Em fevereiro, se a gente fizer a mesma coisa, eu acho que pode, Jaraguá pode ser sede por muito tempo dessa Taça Brasil, né? Olha aí, gente. Então, isso a gente vai depender sempre do público, que é uma coisa que os jogadores falam muito e gostam de vir pra cá, né? Jogar com um ginásio cheio é bem diferente de jogar com um ginásio vazio. Então, isso nos credencia, né? A CBV, a Federação Catariense de Vôleibol, oferecer esses jogos pra nós. Vamos aproveitar. Ah, não tenha dúvida. E como é importante a gente também congraçar com as pessoas. Independente se você é um fã de modalidade A, B ou C, vá assistir todos os eventos que tiverem aí. Alguma coisa você vai aprender e, ao mesmo tempo, vai ver coisas diferentes. Isso é muito legal. Manda lá, Marcão. É, e assim, é importante frisar também, né? Que do trabalho da Secretaria de Esportes, né? Como apoiadora desses grandes eventos. CCL, fantástico. Natália, toda a equipe. A professora Natália, né? Karine, toda a equipe da CCL, né? Então, esse desafio agora, a DV estar organizando com o apoio da CCL, com o apoio da Prefeitura, né? Mas a CCL, ela vem... A gente teve vários exemplos aqui de Copa Brasil, do basquetebol, que foi um sucesso, né? Então, e assim, ó, quem é do esporte, né? Que praticou vôlei, praticou basquete, ele vai acabar gostando de assistir qualquer coisa que venha, né? Lógico. E é bacana ver, assim, ó, essa diversificação que tá tendo agora, né? Pra gente ampliar e poder mostrar também para fora de Jaraguá do Sul, pra fora do nosso estado, o potencial da nossa cidade, né? Pra grandes eventos, né? Então, a gente tem equipe, a gente tem apoio, a gente tem público, tem estrutura, né? Então, acho que a expectativa aqui é que nos próximos anos a gente venha ver mais... A gente acaba provocando, né? Não só o vôlei, né? Basquete, mas quem sabe um handebol, né? Quem sabe a gente vai ampliando ali, né? E mais coisas que vêm por aí que eu não posso falar agora, mas vamos ver. Olha aí. E, gente, só pra colocar aquela história que nós comentamos, né? Benhur esteve envolvido na chegada da Tocha Olímpica aqui, que passou por Jaraguá do Sul e estávamos lá, estive marcando presença ao lado de Benhur. Tem uma foto pra comprovar isso na chegada da Tocha Olímpica em Jaraguá do Sul, cara. Sim. Meu Deus do céu. E eu vou te confessar, eu disse isso só pro Alessandro, na época que era o responsável lá. Aham. Foi o momento mais emocionante que eu tive na minha vida. Caramba. Olha só. Gente, sabe o que é isso, velho? É a Tocha Olímpica. É a Tocha, é a Tocha. Gente, não é um foguinho, não. Não é um foguinho, é a Tocha Olímpica. E era bonita aquela Tocha, hein? E depois foi... O evento foi feito com as crianças lá do projeto do basquete e do vôlei. Isso também ajudou muito, porque quando eu recebi a Tocha, que foi ali na frente da polícia, eles foram lá me acompanhar, sabe? Pra vir junto. Nossa, sensacional. Isso foi muito bom. E como foi? Que vem as próximas Olimpíadas aí, né, gente? Sim. Vamos embora. Vamos carregar essa Tocha lá em Paris, cara? É, isso aí. É, que a gente vai fazer a conta. Poucos fizeram isso. Poucos tiveram essa oportunidade. Pois é, em todas as edições. Não estou falando só de uma só, não. Todo mundo, né? Então, poxa... Não é qualquer um que carrega. É, gente. Então, foi uma homenagem que eu recebi que, pra mim, embateu. E tinha homenagem, né? Isso que é legal. Mas isso é o bacana. É a valorização do trabalho que o senhor teve por tantos anos com cada criança, com cada adolescente, com cada adulto. E isso é bom. Porque não é apenas uma fala. É um jeito simbólico de um agradecimento por tudo que tu fez por Jaraguá e pelo esporte. Sim. Né? É. Eu também quero deixar registrado que eu trabalhei mais tempo em Chapecó e durante... E fiz um trabalho lá também de garimpar, né? Porque quando eu fui pra Chapecó, me formei em Porto Alegre, fui pra Chapecó e eu tinha... Imagina, em 1972. Aquilo lá era o fim do mundo, né? E a gente fez... Ficou... Eu fiquei 25 anos lá, trabalhando. Mas quando eu vim... Hoje tá lindo. Tem parentes lá. Minha sublinha, minha apanhada. Nossa, é a capital do oeste. Exatamente. Só que quando eu vim pra Jaraguá do Sul, tudo que... As homenagens que eu recebi, as mais importantes da minha vida, foram aqui. Poxa. Aqui que me valorizaram muito mais que qualquer outro lugar. Que legal saber disso, viu? E, gente, ó. Uma satisfação tá com vocês aqui, bater o papo, trocar uma ideia. Ouviu o São Marcos já falando que o mascote é o Capiva. Não é o Capivara de Jaraguá, é o Capiva de Blumenau da Pan. Não é o Capivara Monstro. Não é o Capivara Monstro, né? E tá falando que os apaixonados vão lotar a arena. O Wilson Marcos é da equipe da 5ª Esquadra. Exatamente. A e o B, que tá sempre envolvido no vôlei, participando dos eventos, nos informando aqui o que tá rolando. Onde que o pessoal vai encontrar a DV Jaraguá nas redes sociais, Marcão? Então, nós temos no Instagram, vocês podem procurar como vôlei Jaraguá, sobre o projeto social. Nós temos o vôlei Jaraguá feminino e o vôlei Jaraguá masculino, né? Pra quem quiser saber como é que estão os resultados, né? As notícias de cada um dos naipes, né? Então, a gente tem esse tripé que funciona muito bem, faz muito tempo, né? O social dando suporte pro rendimento, o rendimento dando suporte pro social, né? E a gente criando, né? Conquistando essa comunidade do vôleibol. Que faço de novo um convite pro pessoal assistir, né? O jogo lá no domingo. Ao vivo, né? Eu acho que essas coisas de... Ah, a tocha veio pra cá. Jogo de basquete veio pra cá. Eu não tive... Eu tava falando com o Henrique, né? Eu não tive... Eu comprei ingresso pra esse jogo de basquete. Mas o meu filho ficou doente. Acabei tendo que me desfazer e assistir pela televisão. É legal assistir pela televisão, mas é muito mais legal assistir ao vivo. Então, quem gosta do vôleibol... Então, vamos lá prestigiar, porque assistir ao vivo é muito mais gostoso e muito mais emocionante, sabe? E a gente acaba reencontrando os amigos e valorizando o esporte também da região. Ah, não tem dúvida disso. Diga lá, Henrique. Só ingresso, né? Voltando à questão do ingresso. Quem deixou pra comprar o do basquete na última hora... Não comprou. Não teve, né? Então, corram pra pegar isso do vôlei também, pra garantir o do vôlei, pra não correr o risco de ficar sem assistir a partida. Ó, pra vocês não ficarem chateados e chateadas, Marcão tá deixando aqui os ingressos que nós vamos colocar ali no nosso Insta do Arena dos Esportes. Vocês vão mandar, eu quero assistir o vôlei da ADV, tá? Que na quinta-feira de manhã a gente já vai ter o nome dos ganhadores, que vão precisar passar aqui na rádio até na sexta-feira pra assistir esse jogaço aí, que é a Pan de Blumenau contra a equipe da Colômbia, contando com o Alain, que é o novo contratado da equipe da Pan. O Alain simplesmente é a seleção brasileira, só. Só. Ah, o pessoal tá botando aqui, ó. Seu Benhor, depois da tocha, o segundo foi ganhar o primeiro Joguinhos de Jaraguá em 2010. Também foi emocionante, né? Boa. Acho que o Marcão tava lá, lá, em Criciúma. É. É, a gente, você vai contar todas essas partes de conquistas, né? A gente tem muitas histórias, né? Mas essa da tocha foi um acontecimento na minha vida esportiva, né? Que eu vou guardar com muito carinho. Mas, claro, todas as competições que a gente ganhou aqui, Joguinhos, que foi o primeiro em 2010, depois a gente fez uma sequência aí, ano passado a gente ganhou de novo, né? São importantes, né? Na carreira de quem é desportista e de quem trabalha, como a gente sempre trabalhou como técnico e agora, né? Como coordenador do projeto somente. Mas a gente fica torcendo pra que, quanto mais você vença, e Jaraguá do Sul, o vôleibol, agora tá com o masculino e feminino, né? Brigando aí sempre pelas minhas colocações. Legal. Isso que eu acho que é importante, né? Inclusive o sub-17, né, Henrique? É, da Tati, final de semana, conquistou mais uma etapa do catarinense e dá classificado pra fase final, né? E tá invicta, tá? Invicta. É, nós, a gente lutou muitos anos pra que o vôlei feminino também chegasse, né? E conquistasse competições a nível estadual. E agora a gente já equilibrou, né? Masculino e feminino aí, então os dois estão sempre brigando pra subir no pódio. Então, isso valoriza muito mais tudo aquilo que a gente construiu nesse tempo todo. 2010 foi aquele alojamento na Minunião, lá que a gente não podia nem sair do colégio da noite, né? Lá em Criciúma, lá. A recomendação era, não saio do colégio da noite. Isso pra concentrar. Mas foi a oportunidade do pessoal ver o Binhur sem bigode, porque o Binhur fazia uns 50 anos que não tirava o bigode. Olha aí. Fez a promessa, ó, que quando vocês ganhavam joguinhos abertos, eu raspo meu bigode. E raspou mesmo, né? E voltamos dos joguinhos lá e já levaram a Gillette no treinamento. Eu gosto de fazer essas provocações, isso eu fiz lá em Chapecó a primeira vez, o Ludo Iritz era o atleta, né? O time não era muito bom. Daí eu disse, ó, é porque isso, porque aqui de gole, vamos fazer o seguinte, se vocês ganharem esse cantonato, naquela época não era joguinhos, era jogos estudantis, Catarina. Jogos estudantis. Se vocês ganharem, podem me arrapar o bigode, mas viraram os leão na quadra. E aí um dia que eu provoquei eles também, a mesma coisa, tipo, vamos motivar eles de alguma maneira, né? Pra que eles tenham algo mais aí pra lutar. E dá certo, às vezes dá certo, né? A turma se mobiliza e tiraram também. Pô, grande pedida. Benhu, Marcão, obrigado pela presença, não tenho dúvida que a arena vai estar lotada no domingo, pra assistir a Pan e a equipe, a seleção da Colômbia de vôleibol masculino, quatro da tarde começa o jogo, mas garanta o seu lugar, vai lá na DV Jaraguá do Sul, né? No vôleibol Jaraguá do Sul, e já busca essas informações, vai ser de grande valia. Obrigado por partilhar essas histórias lindas, maravilhosas, em breve nós traremos novamente, porque tem muita resenha pra contar, hein? Pô, se não tem, né? O Marcão nem falou das 800 mil modalidades esportivas que ele conhece aqui. Vamos fazer um só de esportes alternativos. É bem isso aí, meu. Eu agradeço, né? E a gente sempre se coloca à disposição. Pra vir falar de esportes, ou falar de vôleibol, vem contar comigo. Maravilha. Marcão, obrigado, leve um abraço aí pra Cleide, pra toda a turma. Agradecemos todo mundo aqui, e a gente queria parabenizar vocês três. Manu que vai fazer aniversário essa semana, né? Mas o programa também que vai fazer aniversário logo, logo de um ano, né? Um ano nessa semana, dia 9, um dia depois do aniversário dela. Porque são três guerreiros, né? A gente só torce e vai tentar apoiar como a gente pode, pra que vocês consigam cada vez ter mais sucesso, né? Porque acho que falta esse programa aqui pra cidade. Uma cidade que respira esporte, precisa ter um momento, assim, pras pessoas do esporte se encontrarem. Então, esse aqui é o lugar. Valeu, muito obrigado pelas palavras, Marcão. Obrigado, Benhur, por contar histórias aqui fantásticas pra gente. E é vôlei, domingo, 4 da tarde, na Arena Jaraguá. A Pan e a seleção da Colômbia no masculino, incluindo a Lã, que é da seleção e agora é da Pan também. Valeu, gente! Arena dos Esportes Um imposto só pra você ter mais dinheiro no seu bolso. É Soraya, presidente do União Brasil. Na Casa Nova Materiais de Construção, você encontra tudo para a sua obra. Ferros, tijolos, madeiras, portas, fechaduras da marca Pado e Stan, metais do col, louças e balcões para banheiro. Além de chuveiros, torneiras elétricas e tintas. Tem ainda a linha completa de pisos e porcelanatos. Faça uma visita na Rua Helena Coplin, em Shreder, ou pelo WhatsApp 3374001. Anota aí, 3374001. Casa Nova, construindo os sonhos com você. Rádio Negócios. As melhores oportunidades da nossa região. Móveis Bricão, o melhor preço e qualidade da região. Com três lojas em Jaraguá. No Rau, Ervino Menegote 1680, Xenevesc, próximo ao Pama. E na BR 280, em frente ao Comprão. Watts, 999959267. Siga no Facebook. Móveis Bricão. Rádio Negócios. Azevedo Automóveis. Veículos de qualidade e procedência. Na BR 280, em Guaramirim. Watts, 33730806. Venha negociar com quem está há mais de 30 anos no ramo de automóveis. Vem pra Azevedo. Vem que dá negócio. Você ouviu na Rádio Jaraguá. Rádio Negócios. As melhores oportunidades da nossa região. Feira de Orquídeas, Cactus e Suculentas na Floricultura Santa Terezinha. 18 anos. E pra comemorar, 18 dias de feira. Até 12 de setembro. Mudas a partir de R$ 1,00. Suculentas a partir de R$ 2,50. Mudas de Orquídea a partir de R$ 10,00. E Festival de Rosas. Fone 3373 2541. Floricultura Santa Terezinha, em Guaramirim. Vote nas candidatas e candidatos que defendem que a diferença é saber fazer. São mais de 100 mil pessoas esperando uma cirurgia em nosso estado. Isso é desumano. Tem muitos jovens sem melhores empregos por falta de qualificação. Santa Catarina precisa de deputados que lutem pelos seus direitos lá em Brasília. Lutar por essas bandeiras é meu compromisso. Experiência estadual, renovação nacional. Para a Federal, com mim. 1166. Amigo Governador 11. Progressistas. Quer trocar de carro e aproveitar condições imperdíveis? Venha para o Feirão da 280 em Guaramirim. Dias 9, 10 e 11 você fecha negócio com ótimas taxas. Parcelas para 60 dias e leva muitos brindes estourando o balão premiado. Feirão da 280 em Guaramirim. Mais de 800 veículos a sua escolha nas lojas identificadas com faixas hipóticos do Feirão. Apoio BV Financeira. De segunda a sexta-feira, a partir das 13 horas, na Rádio Jaraguá. Sua tarde é um show. Show da tarde. Com sabuca, amizade, prêmios e muita música boa. Show da tarde. Na sua Rádio Jaraguá. Rádio Jaraguá. Arena dos Esportes. O assunto é... O assunto é basquete. Basquete internacional. Qualifier aí da Copa do Mundo de basquete masculino. Jaraguá do Sul foi palco internacional. Arena Jaraguá, semana passada. Desse grande espetáculo, né? Arena cheia, lotada. Gente da nossa região, de fora da nossa região. Acompanhando essa modalidade e mostrando também Jaraguá para o mundo todo, né? Isso foi muito legal. Eu estava muito top. Muito top. Eu não consegui bater foto com ninguém, né? Porque eles eram maiores que eu. Por isso que eu negitei também. Vou dar uma confridinha no resultado da partida. O México acabou vencendo, né? A 82 a 72. Faltou só combinar com eles. Só combinar essa parada aí, né? Estava tudo perfeito. Mas, infelizmente, esquecemos de avisar eles que eles tinham que perder para nós. Mas foi um grande jogo. O técnico Gustavinho e o atleta Léo Mendel falam sobre isso. Nada é exaltar a receptividade que a gente teve aqui em Jaraguá do Sul. Não nos faltou nada. A gente foi atendido em tudo que a gente... Tudo que eles poderiam fazer pela gente. E o desfecho foi com esse público maravilhoso que lotou o ginásio. E mostrou que é uma cidade e um estado que respira um basquete e ama um basquete também. Então, enaltecer isso e agradecer. E sobre o jogo, eu acho que a gente começou o jogo muito mal. E ficou muito ansioso nas finalizações, principalmente no ataque. Isso fez com que nosso aproveitamento fosse muito baixo no primeiro tempo, principalmente. E jogar atrás do placar e muito atrás, como a gente jogou, 10 pontos praticamente o jogo inteiro contra uma equipe de muita qualidade como o México é muito difícil. Até conseguimos baixar a diferença no final, mas não havia mais tempo. Disposição não faltou, mas faltou um pouco de organização e aproveitamento no ataque. Bom, eu acho que é muito importante agradecer mesmo a receptividade que a gente teve aqui. Minha primeira vez jogando em Jaraguá do Sul e foi incrível. Ginásio lotado, todo mundo apoiando em todos os momentos. A gente não sentiu em momento algum que a torcida teve contra, sempre a favor. E isso acho que motiva muito a gente a tentar fazer o nosso melhor. Então, deixar meu agradecimento aqui também e em nome do grupo também. É um pouco difícil falar sobre o jogo de cabeça quente. Eu acho que o nosso grupo, por mais que a gente se conheça há bastante tempo, cada um vem de uma liga diferente. E eu acho que leva um tempo para estar todo mundo na mesma sintonia. Eu acho que isso vai vir durante os dias. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande Copa América. E eu acho que a gente está tentando fazer o nosso melhor. A gente está tentando jogar o nosso melhor. Por mais que a gente não esteja fino, né? Acho que o nosso jogo... A gente está tendo muitos altos e baixos durante o jogo. E tenho certeza que durante o tempo a gente vai conseguir se acertar isso aí. É só manter a cabeça boa e agora é pensar para frente. Maravilha. Em pensar para frente na Copa América está bombando, hein? Está ganhando tudo, né? Está ganhando tudo. Ô, Joe, só uma coisinha para falar sobre esse jogo, né? Eu estava conversando hoje com o pequeno ali, o nosso vereador, o Jonathan Henrique. E ele falou que depois do jogo ali na Iptácio tem dois restaurantes, né? Tem um mexicano e um americano, né? Ele disse que o mexicano teve que ser degarçom para o americano, porque o americano lotou e o mexicano ficou as músicas. Acho que foi uma retaliação depois do jogo ali o que aconteceu com relação a isso. O Henrique é uma figura, viu? O Guilherme Turek está abrindo o Tobata. O Henrique vai ter um dia lá dele. Eu estava falando ali que o pessoal até tenta, mas é difícil ter o timing do humor, né? Não, eu entendo, eu entendo. Inclusive, agora, nesse exato momento, a seleção uruguai está 16 e o Brasil está 8 na Mary Cups. Está jogando agora, tá, galera? É o primeiro quarto. É o primeiro quarto. Muito bem. Já já nós temos aqui os nossos convidados. Arena dos Esportes. Setembro. Mês de aniversário da Rádio Jaraguá. 74 anos de sucesso. E você vai comemorar com o show de prêmios da Jaraguá. Durante toda a programação, vamos sortear mais de 15 mil reais em prêmios. 15 mil reais em prêmios dos nossos parceiros comerciais. Show de prêmios dos 74 anos da Rádio Jaraguá. Patrocínio. Loja da fábrica Manis e Picolim Colchões. Colchões direto de fábrica em até 10 vezes no cartão e entrega imediata na BR-280 em Guaramirim. O Boticário. Onde tem amor, tem beleza. Duas lojas em Jaraguá do Sul e em Guaramirim. Estação Pier Box. A sua nova opção de food park no Amizade em Jaraguá. Porções generosas e deliciosas. No espaço para toda a família. Siga no Instagram. Arroba Pier.box. Big Fish e Big Shot Clube. Clube de caça e tiro. Na rua Guilherme Tomilin, em Guaramirim. Watts 9-8443-3677. Fone 3273-0592. Motosato. Oficina mecânica e motopeças em geral. Rua Ângelo Rubini, 62 Barra do Rio Serro. Fone 3370-7348. Paris Colchões e Estofados. Um bom sono começa aqui. Marechal Deodoro da Fonseca, 1755. Centro. Watts 9-9225-8579. Óticas Diniz Jaraguá. Um óculos 10% de desconto. Dois óculos 20% de desconto. Três óculos 30% de desconto. No início do calçadão, próximo ao trilho do trem. Please, fala com a Diniz. Barato João. Camisa polo a partir de R$ 35,90. Calça legging a partir de R$ 59,90. E muito mais. Em Jaraguá, na Barra e duas lojas em Pomerode. Se é barato, é barato João. Fred Pneus. Mais de 40 anos de história ao seu lado. Rua Reinoldo Rao 327, centro de Jaraguá do Sul. Não compre pneus sem antes passar na Fred. Açougue Zinders. Desde 1948, levando produtos de qualidade para sua mesa. Em Guarabirim. Rua Emílio Manque Jr., 902. Fone Watts, 99920-9370. Em setembro, sai da frente. Show de prêmios é com a gente. Deputados estaduais do PROS de Santa Catarina. Elson Silva, 9456. Felipe Iago, 9000. Luiz Cláudio, 90190. Arthur dos Sonhos, 90145. Patrícia Rosiclé, 94444. Caio Vieira, 90100. Wagner Visoli, 90222. Maurício Soares, 90123. Jaque Ditter, 90900. Atenção para oportunidade de trabalho. Contratação imediata. A empresa Indusnova Soluções Tecnológicas do Ramo Metal Mecânico contrata auxiliar de produção mecânica com conhecimento em desenho técnico. Repetindo, a empresa Indusnova contrata auxiliar de produção mecânica com conhecimento em desenho técnico. Interessados comparecerem na Indusnova, na rua Prefeito José Bauer, 2735, no bairro Três Rios do Sul, das 8h às 11h e das 14h às 16h. No Poço do Marechal, a troca de óleo tem toda a segurança praticada nas concessionárias, respeitando as especificações das montadoras. É serviço completo, usando os filtros necessários para um bom funcionamento do seu veículo. Agende a sua e pague em três vezes no cartão de crédito ou no débito, dinheiro ou pix. A Vista com 5% de desconto. Posto Marechal, atendendo de segunda a sábado, das 6h da manhã até as 10h da noite, na Marechal 961. Quer trocar de carro e aproveitar condições imperdíveis? Venha para o Feirão da 280 em Guaramirim. Dias 9, 10 e 11, você fecha negócio com ótimas taxas, parcelas para 60 dias e leva muitos brindes estourando o balão premiado. Feirão da 280 em Guaramirim. Mais de 800 veículos à sua escolha nas lojas identificadas com faixas hipóticos do Feirão. Apoio BV Financeira. Escolha quem já mostrou serviço. Escolha os nossos candidatos a deputado. Silvio Alexandre Zancanaro é empresário no ramo contábil. Vote 55444. Como prefeito de Campos Novos, fiz muito pela minha cidade. Agora quero trabalhar por todo o estado. Por mais inovação, desburocratização, desenvolvimento e igualdade do campo à cidade. Por isso, peço seu voto para deputado estadual. Silvio Alexandre Zancanaro. 55444. É para o Enem 4. PSD. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Chega junto. Chega mais. Na sua jaraguá. Música, alegria, alto astral, comunicação positiva. Informações e prêmios. Apresentação, Carol Roling. Arena dos Esportes, entrevista. Arena dos Esportes, entrevista. A gente sai da quadra e vai para as pistas agora. Vai passar rápido essa entrevista. Vai passar rápido. Calma que tem as barreiras aqui ainda para serem transpostas. A gente está com a Miriam Coutinho, a gente está com a Ezequiel, o pessoal da APA, Associação Prática de Atletismo de Araguaia do Sul. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao programa. Boa noite, boa noite. Boa noite, Joey. Boa noite, Henrique. E vamos que vamos. Boa noite, Manu. Obrigada. Boa noite, Manu. Vai estar de aniversário. Obrigado. É só para... Eu estou aqui também, galera. É que os meninos só convimentos meninos e as meninas só as meninas. Estudou comigo e isso aí não fala... Estudou comigo e não... Ah, então é pessoal o negócio aí. É, esse é pessoal. Não passava cola para ele e aí é um rancor aí. Ela está confundindo, né? Tem, tá lá. Verdade, tem irmão também. Não guarda dinheiro, é uma rancor. Vitiri, 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 vitiri. O que é isso, gente? Vocês querem que eu fique ali no meio? Não, olha, eu acho que sim, porque... Nada, mas... Ficou tenso. O que é legal, né? Até o Seu Rios falando na APA, bem representada. Muito bem representada, sim. Nós comentávamos aqui nos bastidores. Gente, porque tem competição rolando. Tem pessoal que já está viajando para o exterior. Tem gente que está já competindo no exterior. Tem gente que vai para o Brasil. Como é que é isso daí? Conta para a gente. Vai lá, puxa, puxa. Tem atleta competindo, até no avião. Tem atleta competindo, né? Fazendo marca no avião. Ah, Joe, essa logística aí é difícil de administrar, ainda mais para o treinador, né? Porque às vezes tu não tem nem tempo de se fazer a mala. Tem o pessoal agora no Gerdes aí, representando o Jaraguá, nos Jogos da Juventude. Natália, dois bronzes nas provas de revezamento. Uma prata nos 100 metros rasos. Também tem a Kelly, que foi finalista lá no 100. Parou de competir porque está sentindo o pé, já faz umas três competições. E a gente vai poupar ela para os joguinhos, né? Então a gente tem essa missão aí. A Natália chega dos Jogos da Juventude e já embarca para o Sul-Americano. Esse Jogos da Juventude está sendo onde? Ali em Guaramirim? Ali em Aracaju. Antes de Sesse, né? Sergipe! Receba! Já fomos para lá o ano passado e esse ano tem de novo e a viagem é longa. É voo com conexão, às vezes a conexão demora mais tempo do que o voo e assim vai. Com conexão já é longe, cara, imagina. É, a Natália eu acho que já está chamando o aeroporto de casa, né? Mais ou menos. Ela vai chegar, desembarca, eu não sei se ela vai desembarcar em São Paulo, se vai dar tempo de chegar em Jaraguá. Ela se junta com o Henrique em São Paulo para o Sul-Americano Sub-18. Já engatamos Brasileiro Sub-23 em Cuiabá. O pessoal chega do Brasileiro, descansa dois dias e vai para os Joguinhos aqui em Timbó, né? Joguinhos acontecem em Blumenau, mas o atletismo vai acontecer em Timbó. Ah, mas é legal. Legal que pelo menos tenha uma estrutura legal na pista lá, né, Miriam? É, então, a questão da pista sintética, a gente está bem mal acostumado, porque nós temos uma pista muito boa. É. E aí teve uma competição que foi o Lesc, que foi no Carnavão, Terra, sei lá o que era aquilo. E a pista ficou pronta na largada da primeira prova, né? E na hora, tipo isso, coisas, né, de... Às vezes o Poder Público quer fazer, mas atrasa, enfim, graças a Deus aqui a gente tem uma pista pronta, que até carece de uma reforma, mas já está, parece que já está tudo encaminhado, exatamente. A pandemia atrasou um pouquinho, mas ajuda muito quando os nossos atletas vão competir nas mesmas condições. Agora, do Sul-Americano é bem interessante falar, porque o ano passado o Henrique acabou pegando, ele, Jônatas, Ricardo, que eram sub-18 e pegaram sub-20. O ranking não estava, digamos assim, tão forte, eles estavam muito bem, e aí conseguiram pegar o Tasca também, né? O Tasca também. O Tasca também. O Tasca levou... O Tasca viajou, né? É, o Tasca levou duas, né? Foi bronze e prata, não, ouro e prata. E eles... Mas o Tasca estava, digamos assim, mais... Estava mais forte, né? Os outros meninos foram mais estreia. E o Henrique não pôde, então esse ano, para ele, é bem importante ele ter sido convocado na categoria dele, que é o último ano, sub-18. O Henrique até meio que está passando uma temporada lá em casa, a mãe dele tinha se mudado para São Paulo, e aí ele ia ficar, e é menor, né? Onde ele fica? Aí, aí. Cata o Henrique, bota lá em casa. Traz pra cá, Henrique. Você vai ficar em Jaraguá, moleque. É, eu acho que é bem importante, já que a gente também está aqui para falar da associação, Joy, e falar um pouco da importância do trabalho que é a APA, né? A APA é uma união de pessoas que se uniram livremente, desde lá do professor Adriano Mouras, que começou tudo isso lá em dois mil e pouco, quando ele convidado foi para vir trabalhar aqui na fundação, ainda era a Fundação de Esportes. E aí ele começou a ver que precisava criar um, digamos assim, uma entidade, uma estrutura e um CNPJ para personificar o trabalho que ele, bairro, myself sozinho, ele e mim, né? Ele e Mirielle fizeram um trabalho excelente. O professor Danuzete, né? Teve outros professores. Mas a APA foi criada justamente para poder ter um lugar e pessoas que livremente se doavam para fazer com que esse sonho chegasse a mais crianças. Quando o Adriano começou, ele falou pra mim, eu conversei com ele semana passada, ele tinha sete, oito atletas. Hoje, com o sonho, com o que ele plantou lá naquela época, nós estamos com mais de cem, na equipe, em torno de setenta, que já é competindo, né? E mais crianças, escolinha, cinquenta, sessenta. E aguardando o lugar, a gente tem só três treinadores, então a gente já tem pouca gente, a gente gostaria, a gente precisa ter pelo menos o dobro de treinadores, seria o certo cada um ter um auxiliar, para que a gente possa fazer mais e ir a lugares onde essas crianças nem sabem que existe atletismo, não tem acesso a ir numa pista, então a gente tem uma ideia de caso a gente consiga continuar esse trabalho como entidade de acolher mais jovens, da gente se pulverizar, da gente ir fazer polos, né? Isso o Blumenau está fazendo e já está dando resultado e todas as cidades que querem democratizar o acesso ao esporte, você tem que sair e ir buscar, porque tem crianças que não tem como se deslocar, né? Os pais nem sabem, às vezes tem medo de mandar o filho sozinho, às vezes não tem condições financeiras, ah, a prefeitura dá o ônibus, mas é comida, né? E o lanche. Então a gente quer, no ano que vem, conseguir fazer uma parceria, a gente está buscando patrocinadores, a gente está com a Lívia e com a Monfort, que a gente agradece muito, que a gente ama muito, porque são empresas daqui que olharam para o atletismo, mas a gente quer mais gente e agora a gente tem a Macarronada, que é um evento que o Adriano disse que foi depois que ele foi buscar essas pessoas, veio o Geni, veio o Richard, veio o Tere, que eram pais, né? Que eram pessoas da comunidade que começaram a fazer essa Macarronada para arrecadar fundos e também para divulgar. Então a gente vai fazer a décima esse ano, foram dois anos sem fazer por causa da pandemia. Vai ser sábado, hein, gente? É, vamos entrar lá no nosso site, vamos entrar lá no nosso Insta, dá ainda para comprar ingresso, é 30 reais, todas as coisas da Macarronada a gente conseguiu ganhar da comunidade, com as empresas, com as pessoas, vários empresários, várias pessoas físicas, os pais, enfim, a comunidade jaraguense é muito solidária, então a gente tem muito a agradecer. Mas agora a gente precisa que todo mundo vá lá comer, porque é uma delícia a Macarronada da Tere. Ah, mas vai, cara, não tenha dúvida, Manu Buzá. Então, na realidade eu tinha duas perguntas. Diga. Vai para o intervalo. Já manda, manda lá, manda aí, manda aí que eles vão responder já já. Na realidade, assim, essa diferença de pistas pode ser prejudicial ao atleta, essa parte de, tipo assim, ó, vocês estão numa pista top, chega num outro lugar, a pista é complicada, tem alguma... Diferente. Diferente. Pode causar algum problema em tudo que vocês trabalharam com o atleta? Já, já vocês vão responder isso e a segunda pergunta... Quando é, tipo, nessa correria, vou aqui, vai lá, vai para um campeonato, outro, como é que fica o físico, como é que fica a parte física, mental do atleta dessa correria? Eles amam. Para poder, para poder, é, mas já vai responder aqui a Miriam e a Ezequiel, já vão falar essas duas, essas duas, vão responder essas duas perguntas da APA, que o Wilson, o Marco, está perguntando o que significa APA. Associação Prática de Atletismo. Pronto, aí, ó, Jaraguá do Sul se acrescenta ali junto, tá? Vamos, vamos com a gente. A cena dos esportes. No Comprão, eu pago com qualquer cartão. Vende, crédito ou débito, é sem complicação, aqui todo cartão faz um Comprão. Kit shampoo mais condicionador, eu serve R$18,99 no cartão COC. Papel higiênico Mille, folha dupla, 30 metros ou folha tripla, 20 metros com 18 rolos, R$16,99. Lava roupas brilhantes, 5 litros, R$39,99. Limpador casa e perfume, 2 litros, R$9,99. E leve tudo no cartão. Melhor preço é no Comprão. Oi, aqui é Ana Andrioli, corretora de imóveis. Você e sua família merecem conquistar o lar dos seus sonhos, para desfrutar os melhores momentos da vida. Uma casa, um apartamento, um sítio ou até um terreno para construir. Me chama no atos que eu posso te ajudar. 9-9192-4020. Anota aí. 9-9192-4020. Se preferir, dá uma olhada nas novidades no meu Insta, arroba Ana Andrioli Corretora. Um abraço e até a próxima. Olá, amigo ouvinte. Eu sou o Padre Ezequiel Dal Pozo e estou aqui, todas as manhãs, na Rádio Jaraguá, com o momento despertai para o amor. Às 8 da manhã, eu espero você para o momento de paz, de reflexão, de bênção e de vida. Rádio Jaraguá. Essa é a minha rádio. Empresa Negaril contrata facções para costurar peças de moda feminina adulta elaborada. Entregamos, coletamos e damos os fios. Interessados, entrar em contato pelo fone 473386-1211 ou at 4799927-5237. Falar com o Ângelo. Empresa Negaril contrata facções. Entra em contato pelo fone 473386-1211. Ou at 4799927-5237. Falar com o Ângelo. Rádio Jaraguá. Quer trocar de carro e aproveitar condições imperdíveis? Venha para o Feirão da 280 em Guaramirim. Dias 9, 10 e 11, você fecha negócio com ótimas taxas, parcelas para 60 dias e leva muitos brindes estourando o balão premiado. Feirão da 280 em Guaramirim. Mais de 800 veículos à sua escolha nas lojas identificadas com faixas hipóticos do Feirão. Apoio BV Financeira. Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor. Delícias do Giasi pra você. Ofertas para segunda e terça. Frauda Hugs Tripla Proteção Mega 36,98. Papel higiênico neve 20 metros com 16 unidades. 24,98. Ganha 40% de desconto na segunda unidade. Roupa íntima Plenitude Protect Plus. Quarenta e nove e noventa. Torta Mineira Abacaxi Giasi o quilo. Ative no app e ganhe 20% de desconto. Bolo de chocolate com granulado Giasi o quilo. Ative no app e ganhe 20% de desconto. Vem pro Giasi. Aqui na Jaraguá tem galo cantando às quatro da manhã. Desperta Jaraguá. De segunda a sábado, às quatro da manhã. Arena dos Esportes. O assunto é... O assunto é, gente. Tá rolando. Foi aí a primeira... O Varziano Society Feminino. Que iniciou ontem, Henrique. O feminino aqui do nosso... Do nosso... Society. Informação da CECEL, né? Com a liga de futebol feminino, né? A liga independente, né? Isso. Então vamos lá. Ah, abre a tela ali, Joy. Quem tá mandando... Passar rapidinho os resultados ali, né? Não, mas quem vai dar o resultado é a Neia. Ah, a Neia que vai dar? Show de bola, então, Neia. Solta essa voz aí no rádio. Diga pra gente, Neia, como é que foram os resultados aí da partida. Olá, Arena Esportes. Joy, Manu, Porto. Resultados do Varziano Society Feminino. Primeiro, né? Primeiro o Varziano. Jogos que aconteceram no Society da Ilha ontem, dia 4 de setembro. Os placares foram Atenas 3, Lion 9, Cruzeiro 5, Porto 2, Aliadas 5, Damas 2, Telicadas 6, Fênix 2, Atenas 1, Cruzeiro 8, Lions 2 e Porto 2. As próximas rodadas acontecerão dia 11, no Society da Ilha, das 9 às 17 horas da tarde. No dia 18 também temos rodadas e da semifinal e a final acontece dia 9 de outubro. Contamos com todos aí. Valeu, valeu, Arena Esportes. Obrigado por tudo. Joy, Porto e Manu, beijão pra vocês. Beijo, Ney Arrang, dirigente de uma das equipes. Boa noite, galera da Arena dos Esportes. Aqui já é Catarinas. Aqui já é do grupo de capoeira Muzenza, aqui de Jaraguá do Sul. Estou passando pra convidar a todos pro evento Catarinas, que vai acontecer agora no dia 10 de setembro. Um evento feminino organizado pelas meninas do Muzenza Jaraguá. E o nosso evento aí tem como principal objetivo mostrar o trabalho feminino dentro da capoeira, né? E a gente tá trazendo grandes nomes da capoeira pra dar oficinas nesse dia. De manhã a gente vai fazer o evento aí em frente ao shopping. E à tarde na Academia PHGin. No Instagram, arroba evento Catarinas. Você pode conferir o cronograma completo. E obter mais informações aí pra quem quiser participar das oficinas também. A gente tem o link lá pra inscrição. E qualquer dúvida a mais também é só entrar em contato com a gente lá no Instagram. e conto com a presença de todos aí no dia 10 de setembro. Valeu! Valeu, Galega! Como é que é o negócio aí, Manu? Então, vai ser o evento Catarinas, a Mulherada, as Meninas. O meu grupo, galera! Da Muzenza Jaraguá do Sul, né? Eu já toquei berimbau nesse grupo. É, eu já... Ela filma aqui, não faz mais nada. Eu só filmou. Eu só cinema. Eu ganhei apelidinho. Mas assim, vai ser um evento voltado pro público feminino. Mas também vai... O pessoal todo, todo mundo pode participar. As inscrições são pelo arroba das Catarinas, também no Instagram. E vai ser sábado ou dia inteirinho, galera. Então, quem quiser, será bem-vindo. Muito bem. Fica a dica aí pra vocês. Vamos que vamos... Vamos, vou girando aqui. Sabe o que deve fazer? É. Busca o macarrão e come no evento Catarinas. Fechou! Ou já leva macarrão pra todas as Catarinas. Isso aí. Olha aí, ó. Fechou. Arena dos Esportes, entrevista. Arena dos Esportes, entrevista. Nós estamos recebendo aqui essa dupla da APA, Associação Prática de Atletismo de Jaraguá do Sul, Amírio, Ezequiel. E a pergunta que Manu fazia, primeiro, era referente à questão da pista. Da pista, né? A dificuldade que passam os atletas de sair de uma pista top pra uma pista que é mais ou menos. Os atletas sentem muito a pista, né? E eu até gosto de vez em quando que eles vão visitar uma pista que é de terra pra eles valorizar e tal o nosso equipamento, né? A pista de Jaraguá é uma das melhores do estado. Tem diferença e uma diferença em algumas provas se torna grande, principalmente quando a prova é muito técnica, que tu não pode errar o local onde você vai bater o teu pé, por exemplo, num salto em distância ou num salto com vara que tem que ser alguma coisa mais precisa. Ali o atleta já sofre um pouco pra ajuste de marca, né? Então... A tração também é diferente, né? Isso, a tração é diferente. Quando a gente corre numa pista de borracha, a gente traciona um pouquinho mais rápido, não usa tanta força e o atleta que corre só na terra, ele já faz um pouquinho mais de força. Então, muda muito a técnica. A pista de borracha, o atleta inclina muito pra fazer a curva e numa pista de terra, o atleta já não tem tanta confiança, assim. Tu vê nítido, ó, que a técnica fica um pouquinho prejudicada. Pode ficar a palpa de lado, né? Isso, escapa bastante. E normalmente, pista que é de terra, a circunferência da curva não é a adequada, geralmente elas são um pouquinho mais quadradas, assim. Então, o atleta sofre um pouquinho, torce pé durante a corrida, tem alguns detalhes ali, até provas de salto com vara, fica, às vezes, um pouquinho mais perigosa pela situação. E basicamente é igual ao tênis, né? Jogou na grama uma coisa, jogou no cimento ali a outra, jogou no saiba a outra, cada piso tem uma técnica, cada piso tem um jeito de jogar, cada piso tem um jeito de correr e assim vai indo, né? Para o pessoal que está em casa aí, é mais ou menos imaginar se dirigindo, dirigindo o seu carro no asfalto aí e depois ir para uma estrada de chão com aquele pozinho meio solto, assim. Experimenta frear o carro, né? Dando umas lambadinhas, umas rabiadinhas ali. Ô, Manu, qual que é a boa aí? Como é que está Brasil e Uruguai? Então, Uruguai 30, Brasil 25, galera. Tá aqui, ó, tudo igual. E duas postes de bola. E a segunda pergunta que você fazia é referente... É, que... Como é que é para o atleta, como é que fica o psicológico, a parte física dessa correria de vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá? Então, a questão da diferença de pista a gente tem basicamente só dentro do estado. A nível nacional nem pode fazer uma competição de nível nacional numa pista que não seja em perfeitas condições. Pelo menos nos brasileiros, né? Escolares aí, geralmente eles têm feito também em lugares bons, mas no estado a gente tem essa grande diferença porque a gente tem três pistas basicamente boas dentro do estado. O resto são as outras, na verdade, né? São pistas que ainda as prefeituras não se atualizaram, até porque hoje está muito caro fazer uma pista sintética. Quem não fez na época boa agora vai ter que esperar um pouquinho. Tem o caso de Brumenau que fez e que deu azar. Mas a prefeitura está assumindo aquele complexo, o seu vice perguntou, né? A prefeitura está assumindo, vai reformar, vai deixar bonitinho. Vai ser legal. Então, aí as coisas... Às vezes o poder público não consegue fazer tudo, né? E a gente, como sendo uma parceria com a prefeitura e com as forças públicas, a APA sempre tenta fazer aquilo que, por algum motivo, o estado não pode ou não tem condições. Então, a gente está sempre buscando andar junto e, às vezes, a gente consegue fazer alguma coisa que a prefeitura ou que o estado não consegue. E na questão emocional, voltando à pergunta dela, eles amam, tá? Então, como eles têm aquela coisa de grupo, claro, que eles meio que ficam, nossa, saímos de uma pista top, mas eles sempre têm aquela coisa, ah, sangue no olho, sempre tem um que, galera, faz de conta que é a nossa pista. Vamos dar tudo de nós. Tanto que teve o Molesk, foi em terra, né? E eles se puxaram e o resultado até, eu me surpreendi, eu achei que... Porque quando eles chegaram, a pista não estava nem pronta. Nossa, foi ser, foi contada essa história aí. Tinha a máquina passando. E contando a história da APA começou na pista de Saibra, ali, pista de terra, de carvão, né? Dubai Pendi, depois sobrou só um pedaço da pista ali, mas começou ali a história da APA, né? Exatamente. Ali saiu grandes nomes como a Sally Sivers, que depois foi atleta olímpica no... Olimpíada de inverno, cara, a Sally Jules, caramba! A Mirielle, campeã, mil e quinhentas vezes de salto com vara nos jogos abertos, finalista do Troféu Brasil, enfim. É, dali se criou muita gente boa e hoje, com muito mais estrutura, está sendo muito mais gente boa. É, mas isso que você falou é a gente lembrar, né, do nosso passado. Se a gente não valoriza o nosso passado e não cultua, a gente não pode ir no presente e vislumbrar o futuro. Então, assim, o Adriano e todas aquelas pessoas que ajudaram a fazer o atletismo e depois a APA ajudaram a prefeitura a fazer mais e melhor. Inclusive, a comunidade do atletismo que brigou por essa pista. Legal. Então, assim, a gente tem muito, digamos assim, a se orgulhar, porque se não fosse essas pessoas que, unidas, um conversava empresário, conversava com empresário, quem tinha acesso à política conversava com o político. E aí o Adriano, como estava dentro, como era professor da fundação, era diretor da fundação, então ele tinha como dizer, olha, se eu consigo esse resultado na rua, no Baipendi, ali, ali, imagina com uma pista sintética. Deixa eu te fazer um adendo, buscar um pouquinho mais pra trás, quem começou com todo esse projeto foi o professor Calhouni, que começou com as primeiras corridas de rua em Jaraguá, montar a equipe, aí vinha lá a Clarice Cun, a esposa dele, que foi finalista também, a Cornélia Calhouni, campeã do Troféu Brasil, e ali foi criando uma sementinha do atletismo em Jaraguá, aí depois vinha o Adriano com a APA e veio todo o processo que chegou em vocês ali hoje, né? Verdade, inclusive esse resgate da memória, o Abel fez um estudo, que é meu marido e vice-presidente também, também treinador, sobre a história, e ele tem até entrevista com a Clarice, e daqui a pouco na própria Macarronada, que é o motivo da gente estar aqui, né, conversando também, no sábado a gente pode até fazer, digamos assim, essa memória, trazer, porque a gente tem a revista pronta, a gente não teve, digamos assim, condições financeiras de lançar, mas a gente resgatou tudo isso. Abre o cofre lá com o Rafa lá, mão forte, e vamos, cara, porque tem toda essa história, tem entrevista com a Clarice, tem entrevista com o professor, tem entrevistante. Toda essa história mesmo. A gente está com a Simone e está aqui, a Simone pode ferrar, está aqui, Simone! Saudade, hein, com a Simone em Jaraguá, nem sabia? Ela estava aqui semana passada, ela só não vai te ver, ela só vem e vê a gente, né, Jorge? A gente, ela só vem e vê você. A Tere, a Tere, deixa um recado ali, dá uma olhadinha ali. A Tere é a cozinheira top da nossa macarronada, a chefe das pássimas. A Tere, a Tere, a Paz, tem que conseguir um monte de doações, parabéns aí a todos da APA, brigadão, empresas, empresários. Muito sério, não quero aparecer, mas a gente sabe que você está ouvindo, que a gente tem gratidão aqui. Não, e o que é legal, o que a gente sempre frisa aqui é a questão de você estar investindo no esporte, isso vai trazer um retorno fantástico, não só a questão de aparição ou questão financeira, mas o que isso envolve numa comunidade em si, na vida das pessoas, não tem preço, né? É, é a doação, assim, eu acho que é um amor muito grande, porque todos esses que fizeram antes do Adriano, era muito amor, porque quase não tinha dinheiro, naquela época sequer estrutura, né? Era literalmente amor. Então era muito amor, mas ainda é muito amor, é muita doação, todos nós da APA, da diretoria, todos somos diretores voluntários. É que antes o amor era o motor, hoje o amor é o tempero, essa é a diferença. É, já melhorou bastante, isso é verdade. A Simone falou que ela chegou e voltou para comer a macarronada da Teri. Isso, eu estou ligado. É, está sabendo. E para a Miriam não ficar com ciúme assim, ela chegou aqui e já embarcou no outro dia. Isso aí. Ela falou, estou saindo aqui para o posto. O sul-americano, eu lembro o que ela falou, né? Foi isso, né, Simone? Está com a mala ali fora. A Maca Peavers é a melhor equipe do Brasil, sem dúvidas. A Rosineia, parabéns, equipe APA, orgulho de todos, muito amor envolvido. É isso aí, cara. Nós estamos falando da APA e segura aí que nós já vamos falar da macarronada. Eba! Os esportes, quer trocar de carro e aproveitar condições imperdíveis? Venha para o Feirão da 280 em Guaramirim. Dias 9, 10 e 11 você fecha negócio com ótimas taxas, parcelas para 60 dias e leva muitos brindes estourando o balão premiado. Feirão da 280 em Guaramirim. Mais de 800 veículos à sua escolha nas lojas identificadas com faixas hipóticos do Feirão. Apoio BV Financeira. Faça parte da maior rede de compartilhamento de notícias, promoções e ofertas da região. Chame agora no WhatsApp. 9-8-4-6-5-0-3-0-6 e salve em seus contatos. Você fica bem informado e ainda aproveita as melhores oportunidades da região. Aí, gente boa. Eu sou o Kennedy, candidato a senador, aquele que vai colocar o STF dentro da caixinha. E nessa semana de comemoração dos 200 anos de independência do país, nós precisamos continuar a ser livres e a nossa bandeira verde e amarela. Nós não aceitamos qualquer tipo de ditadura. E você sabe, para lutar contra isso, só no Senado Federal. E tem que ser alguém sem processo e com coragem. Dário foi o primeiro e único senador catarinense a ser presidente da Comissão de Educação. Aprovei o novo FUNDEP, que dobrou os investimentos na educação básica. E há poucos dias em Brasília, Dário recebeu o prêmio de parlamentar que mais defende a educação. Escolhido entre todos os senadores e deputados. Fiz pela educação, fiz por Santa Catarina e pelo futuro dos nossos jovens. Tem experiência e vontade de trabalhar. Dário 400, senador. FEMBRAZIL, PT, PCdoB, PV, PSB, Solidariedade. FEMBRAZIL, PT, PCdoB, PV, PSB, Solidariedade. No inverno, você quase não lembra do ar-condicionado do carro, não é? Sabia que essa é a melhor época para manutenção preventiva? A Automecânica Xerêder tem um profissional especialista em manutenção de ar-condicionado para tirar todas as suas dúvidas. Precisou? A Automecânica Xerêder te ajuda. Na Marechal Castelo Branco, em Xerêder. What? 999772316. No Poço do Marechal, a troca de óleo tem toda a segurança praticada nas concessionárias. Respeitando as especificações das montadoras, é serviço completo usando os filtros necessários para um bom funcionamento do seu veículo. Agende a sua e pague em três vezes no cartão de crédito ou no débito, dinheiro ou pix. À vista com 5% de desconto. Poço do Marechal, atendendo de segunda a sábado, das 6 da manhã até as 10 da noite, na Marechal 961. Para seguir mudando, vote nos candidatos do Podemos. A região do Vale precisa de representantes a sua altura em Brasília. Agora, é hora de escolher gente que faça melhor, como fizemos em Blumenau. Estou pronto para essa missão. Aqui é trabalho com resultado. André Espezim, número 1980. Podemos. Sou Samuka Chang, não uso fundo eleitoral, sou descendente de norte-coreanos. Luto pelo empreendedor, ensino em tempo integral e o fim dos privilégios políticos. Vote 1999. Podemos. Está precisando comprar, vender ou alugar um imóvel? Está procurando trabalho? Quer vender ou comprar algo? Acesse o nosso portal da Jaraguá e faça bons negócios. Diário da Jaraguá ponto com ponto BR. São mais de 900 mil acessos por mês. Rádio Jaraguá. Arena dos Esportes. Entrevista. Arena dos Esportes. Entrevista. Estamos aqui com as feras da APA, com certeza. E aqui também mandando um alô, Jonathan Henke. Agora mandando aqui, está ligadinho. Abraço aí para o pessoal da APA. Top. Grande, pequeno. Pergunta que você fazia? Não, eu já fiz duas, mas eu posso fazer a terceira porque eu estava esperando. Não, que era sobre a macarronada. É teu aniversário, tu pode fazer mais uma. Não, eu posso fazer pergunta. Então, peraí, peraí. Aniversário da Manu só. Ai, não dá, Manu. Se vocês me permitem, vamos lá. Quem está mandando aqui? Xande. Oi, Manu. Tudo bem? Aceito meus parabéns, né? Meu, da Rosana, do Gabriel. E toda a felicidade do mundo, que dentro da tua essência você possa realizar todos os teus sonhos. E obrigado por tudo, obrigado por nossa amizade. Eu que pude acompanhar todo o teu crescimento, né? Como uma menina, depois como uma adolescente. E hoje, como mãe, né? Como uma mulher formada. E realmente você é muito especial. Recebo todo o nosso carinho, né? De toda a nossa família. Toda a nossa admiração. Né? Pela pessoa. Pela excelente profissional que você é. Né? E pelo teu coração verdadeiro. Parabéns e muitas felicidades. Muitos anos de vida. E aí, Xande. Márcio Kuki. Márcio Kuki. Márcio Kuki. Salve, galera. Beleza? Aqui, sem ser Márcio Kuki. Passando pra desejar parabéns, felicidades. Nesse momento especial, nessa data especial pra nossa querida Manu. Que todas as vontades, todos os anseios se realizem. Um grande abraço. Que seja realmente super abençoada essa pessoa maravilhosa que ela é. Abraço, Manu. Aí, Manu. Cara, e falar, ô. Foi duas pessoas assim, ó. O Xande mesmo, realmente, ele me viu crescer. Eu era aquela ratinha de arena, de malve, que ia lá pra pegar o todo. Ah, não dá. Não dá pra falar do Xande. Tu queria fazer ela parar de falar, né? Vamos falar agora de macarronada da APA. Kuki, abraço pra vocês, pra vocês todos. O Xande aqui, amo o Xande. Amo você, amo a Rosana, amo o Gordão. Amo vocês. Deixa eu voltar aqui, deixa eu me recuperar. Macarronada. Macarronada, que eu quero comer um quilo de macarrão. Ó, pros pitiquinhos tem que ser um quilo. Ó, agora... É... Ó. Peraí, peraí, peraí. Fugiu, fugiu. Fala da macarronada, porque assim, ó, Soraya tem a te mandar um alô também. Ah, não. Oi, Manu. Soraya aqui passando pra dar um parabéns aço pra você. É um feliz novo ciclo de energias positivas. Parabéns pela pessoa que você é, pela mulher que você é, comprometida, dedicada. E, bom, só agradecer, né, pelos dias que convivemos aí em Jaraguá do Sul. E espero que possamos nos ver em próximo aí, né, em próximo evento. Tá bom? Então, te desejei tudo do melhor mesmo, mesmo, nesse seu novo ciclo e muitas energias positivas. Tá bom? Um beijão, curta seu dia, sua noite e é isso aí. Valeu, Soraya da CBB, cara. E amo também, só sou, já, ó, a minha preferida das flechas. Aqui, ó, minha faixa. Nossa, flechosa. Mas, gente, mano, fala, gente. Pelo amor de Deus, deixa eu... Fala, 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 fala a pergunta. Se tivesse que definir a APA numa palavra ou numa frase, como é que definiria a APA pra vocês? Superação, união, família. Eu acho que a ação de amor, porque houve muito amor, assim, em todo mundo, né, os pais. Quando a gente chegou, eu e meu marido, a gente tem experiência de gestão, mas quem tava ali tava fazendo uma garra e fazendo o melhor que podia. A gente tentou chegar pra multiplicar, mas era muito envolvimento emocional. A Tere, Tere, te amo. Essa mulher, ela ama a APA, porque ela entende que a APA, ou qualquer esporte, mas a nossa associação tira os atletas das drogas, tira os atletas de maus caminhos, tira as crianças, né, os jovens, que a gente tem escolinhas. Importante isso, né? Então, assim, esse é o fundamento do que a gente faz. Porque é o que eu tava falando, legal ir pra nacional, sul-americano, ter uma carreira. Mas isso vai ser 10%, e olhe lá, 90%, a gente quer manter eles bem ocupados, a gente quer dar informação, instrução, a gente quer dar senso de responsabilidade, senso de comprometimento, empatia pelo outro, isso é muito importante. A gente tem lá crianças mais pobres, mais ricas, preto, branco, amarelo, cor de laranja, qualquer religião a gente não tem lá, o grupo se acolhe, o grupo anda junto, isso é o que mais a gente prega, as diferenças são as nossas maiores bênçãos. Quanto mais diferente a gente for, mais a gente coexistir, melhor e maior a gente fica. Então, eu acho que amor com ação dá a tal da superação. Tá aí, ó, superação. Eu vou ter 35 segundos pra gente só reforçar que a macarronada é sábado, a partir das 11h30 da manhã, na comunidade São Luís Gonzaga, no bairro São Luís, é a décima macarronada do atletismo APA, e vai lá nas redes sociais, garanta a sua vida. Gente, parabéns pelo trabalho que tá sendo feito, a macarronada vai ser sucesso. Com certeza. Obrigado, Miriam, por estar aqui com a gente, Ezequiel, grande fera. Deixa aquele abraço de coração de novo pra vocês, mais uma vez a gente tá junto aqui e com certeza a gente vai tá aqui de novo. Sempre. Maravilha, as portas estão sempre abertas, gente. E levem seus filhos pra treinar, é gratuito, é só chegar lá na pista, de manhã e de tarde, segunda a sexta, é só chegar lá. Quem não quiser usar as redes sociais, pode ir pessoalmente. Fechado, gente. Beijo, Miriam, Ezequiel. Manu, parabéns. A área 8. Tchau, Henrique. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, gente. Tem segunda-feira, tem pra ver o WhatsApp, um ano de arena. Ó, aniversário. Mande. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 5 de setembro de 2022, faltam dois dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia, passagem de ônibus de graça para idosos. O governo federal investe 2 bilhões e 500 milhões.